Penso que de mais longe é a Judite Bomesquete de Torres Novas, parece-me que é a presença mais longínqua, mas estas coisas do Zoom fazem com que tudo seja perto e com que todos possam participar nestes nossos encontros aqui da Arquidiocese do Prado. Agradecemos muito a vossa presença, desde já, e pedimos que durante a apresentação, por favor, desliguem os micros. Depois da apresentação, o Dr. Ricardo Peixoto, que já está aqui, para nós é o nosso amigo Ricardo Peixoto, vai fazer, haverá um momento em que é possível fazerem perguntas, colocar alguma dúvida, aquilo que quiserem, e nesse momento sim, então, cada um liga o seu microfone e faz a intervenção. Por agora, pedíamos à tona, a nossa música, que nos costuma brindar sempre com atenção, pedíamos que o fizesse. O fizesse. Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível, que nasça fruto daquele a quedar, a sua vida ao outro será sempre do Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível, que nasça fruto daquele a quedar, a sua vida ao outro será sempre do Senhor. Felizes seremos se partilharmos, se o nosso tempo for para os irmãos, para quem vive em grande tristeza, e para quem caminha em solidão. Felizes seremos se partilharmos, felizes seremos se derrubos amor, se o és sinceridade em nossas mãos, poderemos olhar e viver a Deus, viver a Deus, se o grão de trigo não morrer na terra é impossível, que nasça fruto daquele a quedar, a sua vida ao outro será sempre do Senhor. Obrigada, Tona. Já estamos com o coração mais cheio. Bem-vindos a mais uma sessão da Escola de Famílias, a terceira deste ano, hoje com o tema Em Sociedade ou em Rede Social? É uma pergunta que de certo nos provoca neste tempo de confinamento, onde temos restrições à vida em sociedade. Estamos confinados a uma mini sociedade, que é a nossa família. Por outro lado, cresce o uso das redes sociais, que têm muitas possibilidades, como sabemos, mas também podem ter vários perigos, sobretudo para os jovens e adolescentes, e será a temática que hoje vamos principalmente partilhar nesta escola. Para nos ajudar a refletir sobre esta temática, temos connosco o Dr. Ricardo Peixoto, é psicólogo da família, docente e investigador na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica em Braga, licenciado em Psicologia, mestre em Matrimónio e Família pela Universidade de Navarra, tem também mostrado em Psicologia da Família pela Universidade Católica Portuguesa e doutoramento em Psicologia pela Universidade do Porto. Tem ainda pós-graduações em Terapia de Casal e em Sexologia Clínica. Temos a certeza de ser um tema que toca a todos e que vai suscitar o vosso interesse para uma partilha de experiências ou questões. Passá-nos então a palavra ao Dr. Ricardo Peixoto. Obrigado. Ora bem, boa tarde a todos então. Como foi dito, chamo-me Ricardo, já foi dado o currículo académico e profissional, mas já agora também acrescentava uma coisa, sou casado, tenho três filhos entre os 12 e os 4 anos, portanto, convém também explicar que até certo ponto, de certa forma, tudo o que vou apresentar aqui é muito do ponto de vista teórico e não ainda do utilizador, porque realmente as redes sociais em si ainda não são algo que funcione entre os nossos filhos, da forma como virão a surgir muito naturalmente. Em termos de planeamento, aquilo que estava pensado fazer então é começar com alguns conceitos naturalmente, porque estas coisas muitas vezes são muito conhecidas, outras nem por isso, passar um bocadinho pelo impacto que têm tido estas redes sociais nas nossas vidas, nomeadamente em termos de utilização, etc. e depois começar a falar um bocadinho sobre os perigos, aquilo que pode surgir que possa não ser tão positivo, levando depois até uma reflexão final, tentando enquadrar o papel das redes sociais nas nossas vidas, tanto de crianças, de adultos e como também de adolescentes. Ora bom, conseguem ver? Imagino que sim. Ok. Ora bom, esta pergunta é extremamente provocante, mas também porque na prática se formos a ver esta questão das redes sociais, de momento é um termo que nós utilizamos quase só, ou quase exclusivamente, para a questão das redes sociais online, mas a realidade é que as redes sociais são muito mais abrangentes do que apenas estas redes online. Portanto, nós quando falamos, de facto, de redes sociais, tendemos a olhar para este conjunto de redes, estas e muitas mais, que por si só não é de acreditar que sejam boas ou más, embora naturalmente também haja algumas cujo propósito imediato que não é necessariamente positivo, mas depois também temos a questão das redes a que nós pertencemos e as pessoas com quem nos damos, as nossas amizades, as nossas famílias, os amigos dos amigos, etc, 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 etc. Portanto, isto cria as chamadas redes sociais, se quisermos chamar neste momento offline. Mas de qualquer das formas, a partir daqui, cada vez que falarmos de redes sociais estamos a falar sempre de redes online, porque é o termo que é mais utilizado. O que é que são estas redes sociais então? Como disse, tanto pode ser online como a nível físico e é uma estrutura formada para conectar pessoas. As tais online assumem muitas formas, muitas vezes repetem-se num certo sentido em termos daquilo que vêm em fazer, mas a verdade é que existem e todas com propósitos ligeiramente diferentes. Aqueles que são mais conhecidos serão eventualmente o Facebook, o Twitter e o Instagram, mas há várias outras. Há o Snapchat, o TikTok, que está muito em voga agora, que corresponde a pequenos vídeos de poucos segundos. Normalmente gente a dançar, mas não só. Depois temos o Skype, o Messenger, o WhatsApp, que todos os dias se calhar usamos e que nem vemos tanto como uma rede social, mas que não deixa de o ser. O LinkedIn, que é uma rede social profissional, portanto muitas vezes não é vista exatamente da mesma forma, mas não deixa de o ser. Viber, Telegram, YouTube e o Tinder aqui muito escondidinho, porque é um daqueles exemplos que, enfim, cujo propósito a partir de lá está não é tão positivo, porque decorre primeiro de uma necessidade que cada vez mais vamos tendo, infelizmente, pela falta de contato com os outros, a falta de tempo que sentimos, que é a procura de um contato romântico ou apenas sexual, e que de facto muitas vezes redunda apenas nesta última componente sexual. de qualquer das formas é importante conhecer e saber do que é que estamos a falar quando falam nestes nombres. O que é que fazem essencialmente as redes sociais? Essencialmente permitem criar, manter as redes de contactos que temos, sendo que estas online permitem muitas outras coisas. Logo à partida permitem-nos partilhar uma série de fotos e de vídeos. Se formos a pensar, normalmente realmente estas fotos, estes vídeos, tendem a ser de coisas muito alegres, que emanam felicidade, que transmitem essencialmente uma realidade filtrada da nossa parte, porque nós naturalmente não costumamos pôr fotografias quando estamos a chorar numa tristeza imensa. E permitem também depois partilhar estados de alma, notícias, trabalhos, curiosidades. No fundo, a forma como cada um de nós tende a utilizar uma rede social é uma extensão daquilo que é naturalmente. Portanto, se há alguém mais ligado às notícias políticas, se calhar partilha mais notícias políticas. Se há alguém mais ligado à questão daquelas curiosidades do mundo, se calhar partilha mais curiosidades do mundo, por aí adiante. Alguns dados das redes sociais permitem-nos compreender também, isto são dados de 2019, permitem-nos compreender também a forma como têm sido utilizadas de forma massiva. Temos 3,2 mil milhões de pessoas que utilizam pelo menos uma rede social, sendo que não tenho dados específicos para isto, mas é muito habitual que cada um de nós esteja presente em mais que uma rede social. No Facebook, só nos Estados Unidos, 68% dos adultos utilizam-na. E têm à volta 2,32 mil milhões de utilizadores ativos por mês. Portanto, é uma enormidade. O Instagram tem uma possibilidade de se criar uma foto, uma história, que ao fim do dia depois acaba por desaparecer do perfil de quem a partilha. estas Instagram stories têm em 500 milhões de utilizadores, mas não é por mês, é diários. E depois temos aqui uma estatística que me parece interessante, que é a forma como a utilização das redes sociais se divide por diferentes gerações. Os millennials, enfim, não há grande acordo se são mesmo a partir de 1981, há quem fala a partir de 1986, há quem fala a partir de 1990, mas dá para perceber mais ou menos. 90,4% dos millennials usam redes sociais. A geração X, portanto uma geração anterior entre 1961 e 1981, 77,5%. E quem está um pouco antes tende a utilizar menos, mas mesmo assim é perto de metade das pessoas. Portanto, estão bem que é uma utilização muito, muito elevada. Isto dá uma utilização média de cerca de 2 horas e 22 minutos, o que significará que se cada um de nós que está aqui, por qualquer acaso, que não acredito, utilizar apenas por 15 ou 20 minutos diários, imaginem a enormidade depois de tempo que outras pessoas têm de fazer para perfazer esta média. 54% dos utilizadores fazem a partir do telefone ou do smartphone. Desculpa, isto está errado. Do smartphone não. Do computador, 80% é que é com o smartphone. Ok? Portanto, 54% a partir do computador, 80% a partir do smartphone. O smartphone traz grandes desafios porque tornou... Aquela imagem que existia antigamente, e com a qual ainda me identifico, de um computador que existia em casa, em que era preciso começar quando uns queriam jogar, os filhos, sobretudo, queriam jogar, ou quando era preciso fazer uns trabalhos, e tínhamos que fazer umas escalas de alguma forma, não é? Portanto, era vez de um, depois a vez do outro, depois a vez do outro, e depois aquele exercício de se juntarmos os dois em vez de 30 minutos, temos uma hora em conjunto e a coisa funciona melhor, deixa praticamente de existir, porque estamos a falar de aparelhos individualizados, com todas as vantagens que têm naturalmente, mas que depois acabam por impedir estes exercícios de imaginação, muitas vezes, nesta utilização. Também significa que os smartphones é que acabam por revolucionar esta questão da utilização das redes sociais, e com as câmaras fotográficas que trazem também, acabam por permitir partilhar todo e qualquer momento das nossas vidas, não é? Desde o acordar, e olhem como eu já estou tão bonito depois de ter acordado, já penteado e barba feita, etc., 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 mas como se estivesse acabado de acordar, até aos pratos deliciosos que provamos todos os dias, não é? E que nunca há nada que saia tão bom como a comida que faço, bem, e por aí adiante. Em Portugal temos 83% dos portugueses a visitar as redes sociais várias vezes por dia, que dá uma média de 93 minutos por dia, dentro destes 83% de portugueses. Agora bem, naturalmente, tudo aquilo que nós utilizamos todos os dias acaba por ter alguns riscos em termos de utilização. E os riscos de um uso inadequado de internet dividem-se em quatro, cinco ou seis grandes tópicos, que vamos abordar também agora rapidamente. O primeiro grande risco é o chamado risco de conteúdo. O que é que nós estamos a ver? O que é que nós fazemos com o uso da internet? E temos várias questões. Temos a questão da pornografia, que daria toda uma outra temática, mas que não vale a pena, mas que é já muito reconhecida como um fator nocivo ao desenvolvimento dos adolescentes sobretudo, mas também dos adultos. Os adultos não param de se desenvolver, todos nos desenvolvemos até o nosso último dia na Terra, e, portanto, também nos adultos acaba por... até os adultos acaba por influenciar. Depois temos aqui duas questões que são muito similares e que têm a ver que são desordens alimentares, que são a onerexia e a bulimia, que têm uma ligação relativamente a este risco de conteúdo, porque os conteúdos que nós vemos na internet correspondem muitas vezes a imagens idealizadas de corpos de adolescentes, de jovens adultos, jovens adultas, e que muitas vezes nos levam a olhar para nós próprios e a não nos sentirmos bem. E este não nos sentirmos bem leva-nos muitas vezes a uma distorção da imagem corporal, que, em casos mais extremos, acaba por levar estes problemas de saúde mental. Depois temos ainda o sexting. O sexting corresponde à troca de mensagens de cariz sexualizado ou mesmo sexual, muitas vezes com fotografias dos próprios atores que as enviam. Portanto, não é só o envio de algum vídeo erótico ou o que for de outras pessoas que esteja online, é muitas vezes a troca de mensagens sugestivas e ou mensagens que sejam explícitas e muitas vezes fotografias de nudez dos próprios autores que fazem essas mensagens. Que depois levantam outros problemas. Muitas vezes, muitas vezes, tem acontecido várias vezes haver vinganças de namoros terminados em que depois essas fotografias acabam por surgir na internet e, obviamente, que a pessoa é reconhecida porque isto é espalhado pelos contactos da própria pessoa e que levanta toda uma série de outros problemas. Temos ainda os jogos de azar, o gambling em inglês, que acaba por ser um outro problema também porque torna tudo muito mais acessível, tudo muito mais fácil. Não é difícil de ver hoje em dia, até há bem pouco tempo, estes anúncios eram proibidos a não ser os da Santa Casa da Misericórdia relativamente ao Totolote e ao Totobola. Mas, hoje em dia, temos uma série de sites com apostas online que permitem muito, muito rapidamente fazer estas apostas. E, por fim, temos o consumo de drogas, que neste caso também tem a ver com uma questão de acesso. Isto porque na internet, se procurarmos bem, e às vezes sem procurarmos nada bem, encontramos de tudo, inclusive formas de aceder a drogas. O segundo tipo corresponde aos riscos de contacto. Os riscos de contacto, vamos ver, de certa forma não são riscos desconhecidos relativamente ao mundo físico. Por exemplo, contactar com desconhecidos é uma coisa que passamos a vida a dizer aos nossos filhos, se tem atenção, cuidado, não faças isto, não faças aquilo, não fales com estranhos, etc, etc, etc. Mas, aqui a questão parece-me que está numa certa dificuldade por parte de pais e de educadores de compreenderem o grau em que a utilização da internet permite contactar com desconhecidos. porque temos que nos pôr aqui um bocadinho na pele de adolescentes. Os adolescentes estão-se a abrir ao mundo social, estão à procura de pessoas novas. Os pais já não servem, infelizmente para os pais, mas felizmente para os adolescentes. Os pais, quando não servem, temos de procurar outras pessoas e estas pessoas, muitas vezes, pela experiência que os adolescentes têm, surgem dos últimos locais que esperávamos. É na escola, na turma, porque há algum colega ou uma colega com quem não simpatizamos tanto e, de repente, de um momento para o outro, falamos 10, 15 minutos e percebemos que a pessoa é completamente diferente. E, portanto, essa abertura ao mundo social leva a que não haja uma noção de perigo tão grande como nós adultos vemos. E, portanto, estes adolescentes que, muitas vezes, já não são propriamente cumpridores desta regra de não contactar com desconhecidos, porque se calhar estão numa paragem de autocarro e alguém conversa com eles, eles respondem e a coisa para por ali e pronto, e é o que é. Quiseram ser educados, se calhar, ou deram para a conversa, ou o que fosse. E, portanto, não conseguem compreender depois que, do lado de quem está na internet, podemos estar a falar com pessoas que não são verdadeiramente aquilo que dizem, porque, como é óbvio, é muito fácil disfarçar a nossa identidade e fazermos alguém que não somos verdadeiramente. E está ligado diretamente ao grooming. O grooming corresponde a uma forma de, enfim, cultivar, através dos contactos que vão sendo repetidos, uma determinada imagem. E, portanto, é um jogo de paciência até conseguirmos aquilo que queremos. Portanto, é no sentido de atrair a criança ou o adolescente. E está ligado, muitas vezes, até a questões de pedofilia. Não necessariamente online, embora também esteja ligado, mas o grooming vem mesmo do meio da pedofilia, porque, infelizmente, já houve casos descobertos em que havia esta... quase que como uma educação paralela de uma criança ou de um jovem para depois servir para este propósito. E, por fim, temos o cyberbullying. O bullying é uma temática que tem estado muito em voga, precisamente porque se compreende muito bem que causa imenso sofrimento em quem sofre. é uma tentativa repetida de determinadas pessoas sobre outras criarem sofrimento e humilhação, sendo que, quando é através novamente da internet, é muito fácil de manter o anonimato e isso torna a vítima particularmente vulnerável. Depois temos ainda, nestes riscos, o risco de privacidade, que corresponde à exposição de demasiada informação pessoal. e isto é um inquérito feito a 800 pais com filhos entre os 12 e os 18 anos. É aos pais, não é aos filhos. E os pais tendem a fazer isto. 91% publicam a sua fotografia, 71% publicam o nome da escola onde os filhos andam, 53% põem o seu próprio endereço de e-mail, 20% põem o número de telefone. Ora, isto significaria, por exemplo, vamos fazer a metáfora do autocarro. Entramos no autocarro cheio e, pegando na última, uma em cada cinco pessoas vamos entregar o nosso número de telefone. Porque fica à vista toda a gente. Ok? Portanto, uma em cada cinco pessoas faria isto dentro de um autocarro. Há um vídeo muito curioso. Eu queria trazê-lo para aqui, mas não há tempo para tudo. Há um vídeo muito curioso de um sujeito que anda pelo parque a fazer uma publicidade a uma peça de teatro. E encontra uma série de pessoas e aquilo que está a fazer, e está a ser filmado ao longe, é fingir que está numa rede social. Portanto, está-se a comportar com as outras pessoas como se estivesse numa rede social. Então, chega ao pé de um grupo que está a conversar e pergunta posso ser teu amigo? E a pessoa fica a olhar para ele sem saber se ele está a brincar, se está a falar a sério, como é óbvio, não faz sentido. A certa altura, depois vai a uma loja e pergunta se pode pintar uma mensagem lá no muro, porque diz ele, ele faz isso a todos os amigos, mas mais uma vez no Facebook, no mural do Facebook, podemos fazer estas coisas aos amigos. Outra pergunta a certa altura a uma rapariga se a pode seguir. e a rapariga diz que sim, dá-lhe o endereço do Twitter e diz que pode seguir. Só que ele vai mesmo a segui-la na rua, até que ela apanha um susto enorme quando se apercebe verdadeiramente isto. Portanto, é preciso pensar na chamada pegada digital. Isto porquê? Porque tudo o que colocamos na internet nunca mais desaparece. Nunca mais desaparece porque é muito fácil e cada vez mais fácil baixar os conteúdos que nós colocamos e para além disso, alguém que veja pode perfeitamente tirar uma fotografia ao ecrã, fazer um print screen e está salvo, sendo que isto depois, lá está, tem potencial pelo menos para nunca mais desaparecer. Outro risco ainda é o chamado custo de oportunidade, que corresponde a deixarmos de fazer alguma coisa de que gostávamos para estarmos online, para estarmos conectados. Isto é um estudo de 2013, eu não consigo dizer se isto estará melhorado ou piorado, imagino que tenha piorado mesmo que não tenha sido muito, sobre o tempo passado online de alunos no primeiro, segundo, terceiro ciclo e ainda de secundário na região de Lisboa. E em dia de aulas, reparem que isto está aí assinalado, não é? Temos alunos que passam cerca de três horas a três horas e meia e é um terço de todos os que foram abordados neste estudo. Sendo que eu me sentiria tentado em incluir aqueles 4% de não sei nestes de três e meio ou mais de três e meio ou mais de quatro, porque normalmente quando não se sabe é porque já se perdeu a noção do tempo e a noção do tempo não se costuma perder numa janela temporal de 15 ou 20 minutos, não nestes âmbitos. Depois temos ainda o tempo passado online em dia sem aulas e aqui aumenta naturalmente mais de quatro horas ou cerca de quatro horas 41%, portanto já é bastante próximo de metade. Isto para assustar um pouco mais ainda é como se os nossos meses do ano em vez de 12 fossem 10, porque dois meses foram ao ar com esta quantidade de horas que estamos online. O que é que os adolescentes tendem a fazer quando estão online? Várias coisas, mas uma das coisas importantes de compreender e eventualmente depois podemos falar sobre isto de ajudar é fazer entender que é muito difícil que um adolescente esteja à frente do computador e que consigas só estar a fazer algum trabalho de casa de que precise. Aliás, dos estudos, dois terços dos adolescentes que fazem trabalhos de casa com o computador ao mesmo tempo estarão a fazer mais alguma coisa. Desde o ler e enviar mensagens, o conversar pelo Zoom, que é muito atual, navegar na net, utilizar perfis, ouvir música, etc, etc, etc. Nós até certo ponto somos muito multitasking. Basta pensar, por exemplo, em quem conduz, que consegue ouvir música ao mesmo tempo, consegue ir pensando em várias outras coisas ao mesmo tempo, o que vai fazer para o jantar, o que tem de fazer quando chegar ao trabalho, etc, etc, etc. Mas a verdade é que tendemos a não conseguir fazer muito bem isto. E, portanto, significa que estes trabalhos de casa à partida não sairão tão bem feitos e também significará que a aprendizagem não será tão boa como se fosse caso estivessem concentrados numa única tarefa. Temos ainda a dependência. A questão da dependência é naturalmente importante porque nós falamos de várias dependências. Falamos da dependência de drogas, toxicodependência, falamos da dependência do álcool, falamos cada vez mais da dependência do açúcar, por exemplo. Não se costuma falar muito da dependência de estarmos conectados a toda a hora. Mas é algo que tem vindo a aparecer, é algo que tem vindo a ser estudado muito na área da psicologia, porque isto está ligado à produção de uma substância que nós produzimos, que é a dopamina, que tende a recompensarmos relativamente a determinadas coisas. Quando a dopamina surge, nós sentimos recompensados, temos uma sensação de bem-estar, então procuramos novamente essa sensação de alguma forma. A escravidão dos likes, na prática, corresponde a isto mesmo. Portanto, nós publicamos alguma coisa que nós achamos uma coisa lindíssima, uma fotografia fantástica que eu tirei de um dia de nevoeiro com as luzes lá ao longe e qualquer coisa em vermelho a passar, não sei, estão a inventar, a passar à minha frente. Colocamos no Instagram e dali a 10 minutos vamos ver se já alguém viu aquela maravilha da fotografia de forma a compreendermos se as pessoas gostaram tanto como nós ou não e se nos validam, ou se me validam, como o grande fotógrafo que eu penso que sou. Ora bem, a partir do momento em que temos muita gente a ver e a comentar e a dizer muito bem, a fazer o tal like, a tal dopamina entra em ação e recompensa-nos neste âmbito. Obviamente que quanto mais procurarmos mais viciados nos tornamos, mais dependentes nos tornamos disto e é um processo que, como qualquer dependência, é muito difícil de fazer parar. ou seja, isto redonda essencialmente numa pergunta, como fazer? O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer para tentar que estes riscos sejam evitados e para utilizarmos bem a internet? Há especialistas que falam em quatro grandes critérios que, atenção, são muito fáceis de perceber mas depois não são assim tão fáceis de colocar em prática. A questão do tempo. Quanto tempo e quando? Vamos ver. É muito variável. Porquê? Porque se, por um lado, sabemos que o desenvolvimento de crianças e de adolescentes acaba por ser influenciado pelo tempo que nós permitimos ou não utilizar a internet, por outro lado, teremos sempre algumas exceções ou teremos sempre situações em que isto não faz sentido que aconteça. Ok? Atenção, este exemplo é muito óbvio, mas só para ilustrar o que eu quero dizer. Se nós limitamos o tempo de utilização, e atenção, vou dizer um tempo, não quer dizer que eu defenda este tempo ou outro, não significa nada, mas imaginem que temos o tempo limitado a 45 minutos ou uma hora de navegação total ao longo do dia e há um trabalho que a criança ou adolescente tem que fazer que exige algum tipo de pesquisa na internet. Bom, eu diria que a partir desse tempo não deveria ser contado no tempo total e que se ultrapassar o tempo, ultrapassou, não é? O quando às vezes já é um bocado mais difícil, não é? Acho que todos temos aquela imagem de em família, eventualmente, e aqui eu tenho que fazer um meia-culpa logo à partida, de estarmos a ver um filme ou um episódio ou qualquer coisa em família e ao mesmo tempo estarmos a responder a mensagens ou a fazer alguma chamada ou a responder aos e-mails, etc, etc, etc. Portanto, este quando nem sempre é muito fácil. Este quando sofreu também um certo... tem sofrido bastante com a pandemia porque muitos de nós estarão naturalmente em teletrabalho e o teletrabalho, eu gosto imenso do teletrabalho, digo já, mas sinto muitas vezes um preço que é bastante elevado, que é o de ter o escritório na sala de estar. Ou seja, onde tudo o que deveria passar não deveria ser trabalho é onde todo o trabalho se passa e onde eu estou agora, por exemplo. Portanto, tudo isto levanta algumas questões e exige alguma flexibilidade. Depois a questão da companhia é com quem? Ou de outra forma, eventualmente não ser sozinhos. sobretudo os adolescentes e as crianças não estarem sozinhos em locais, isto tem ligação direta ao lugar, em locais mais ou menos escondidos, onde sintam que podem ver o que quiserem, que possam fazer o que quiserem. Não é uma questão de controlo, é mais uma questão de transparência, de forma a que toda a gente perceba o que está a acontecer ali e que pode estar ali também à vontade porque não há ninguém atrás do ombro, que é uma coisa que também normalmente ninguém gosta muito, a ver o que é que se está a fazer ali. E depois a questão do conteúdo. Há conteúdos e conteúdos. Há jornais, há notícias, há podcasts, há vídeos muito engraçados, há filmes, há o Netflix, há uma série de coisas. O conteúdo tem que ser adequado a cada fase de desenvolvimento em que cada um se encontra. E estes conteúdos, ao serem minimamente combinados, também à partida ajudam o adolescente e a criança a orientarem-se relativamente a regras, que nestes casos até nem precisam de ser propriamente estabelecidas de uma forma muito rígida, porque estas regras vão surgindo com alguma facilidade. Para além disso, outras questões relativamente à forma como nós nos colocamos perante o uso da internet. Primeiro, crianças e adolescentes não nascem com a capacidade de gerir redes. É preciso ensinar. É certo e sabido que se nós passarmos um telemóvel para uma criança de 3 anos, se for desbloqueado, ela rapidamente descobre como aquilo funciona, etc, etc, etc. Mas daí até achar que ela é capaz de escolher o que deve publicar na internet ou não, que fotografia deve colocar ou não, o que deve dizer ou não, há uma grande distância. E, portanto, aqui temos que ajudar os adolescentes, e aqui falamos naturalmente mais dos adolescentes, a gerir redes. Ajudar a compreender o que podem ou não publicar, o que devem ou não dizer, o que podem ou não partilhar, etc, etc, etc. Depois, para além disso, o desenvolvimento... Vamos ver, nós quando falamos de um desenvolvimento de alguém ser afetado, normalmente falamos pela negativa. Eu gostava de fazer aqui uma ressalva. Consequências são consequências, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, o desenvolvimento tem consequências a partir da utilização da internet, portanto, podem ser positivas como negativas. Naturalmente, aqui estamos a falar dos perigos, onde poderemos ajudar, portanto, vamos pela questão das consequências negativas. Primeiro, a questão do autocontrolo. Nós vamos já seguir ver um pequeno vídeo que faz uma caracterização, que eu acho particularmente interessante, de uma sociedade de gratificação instantânea. Nós, hoje em dia, conseguimos tudo praticamente com um clique, de um dia para o outro, de uma hora para o outro, de um minuto para o outro. O que significa que vamos perdendo autocontrolo. Claro que há uma série de vantagens, mas há uma grande perda de autocontrolo. Depois temos a questão da empatia. A questão da empatia, vamos ver, não é que a utilização da internet diminua imediatamente os níveis de empatia que um adolescente consegue desenvolver em si. Mas, ao mesmo tempo, se estamos num meio em que não conseguimos estar exatamente cara a cara, a ler sinais não verbais, a compreender diferenças no tom de voz, a toques na pessoa, etc., 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 Então, eu me lembro que uma vez que eu me senti insultada com as palavras, eu me tornei a casa. Ok. Ora bem, portanto, estava a falar de empatia. Não é uma questão imediata, portanto, não é a utilização das redes que aumenta ou diminui a empatia em si. É mesmo a questão da relação pessoal. A relação pessoal tem nuances diferentes, tem características diferentes e empatia pode sofrer também neste sentido. Depois significa menos tempo. Menos tempo para o que quer que seja. A tal questão do custo-oportunidade, não é? Brincamos menos. Quer dizer, brincamos, digo, de forma assim, muito aberta, não é? Brincar com os amigos, o estudar, o falar, o dormir, o conversar. O não fazer nada. O não fazer nada era uma arte. Eu lembro-me de ir com os meus pais para alguns locais onde eu não podia fazer nada. Não havia nada para eu fazer. Era miúdo, as conversas não me interessavam. Não podia ir para o outro lado. Então tinha-se ficar ali e arranjava qualquer coisa, não é? Ou olhar para o teto, ou pensar, ou brincar na minha imaginação. O que quer que fosse. E hoje em dia é algo que tende a não acontecer. Portanto, eu sou professor, eu já começo a ter situações de alunos que não conseguem conversar com os professores sem estarem mexendo no telemóvel ao mesmo tempo. Isto é sério. Depois temos a questão dos jogos. Os jogos violentos, sobretudo, que tendem a ser subvalorizados em termos de consequências, mas que, de facto, têm sérias consequências. Porque, reparem, sobretudo na fase da adolescência, mas não só, estamos numa construção de realidade e essa realidade vai sendo construída em cada um de nós a partir dos estímulos que temos. Ora, esses estímulos, se forem violentos, tornam-nos, à partida, mais dessensibilizados à violência. Não quer dizer que sejamos mais violentos automaticamente, mas se somos menos sensíveis, podemos correr esse risco. Há uma experiência de realidade virtual, que é muito interessante, que já tem uns anos, em que eram chamados alguns voluntários para experimentarem uma máquina de realidade virtual, que acho que saberão como conhecem, não é? Portanto, põe-se um capacete, uns grandes óculos à nossa frente e emergimos num local onde não estamos. É outra realidade onde podemos mexer, tocar, porque tem umas luvas especiais, etc, etc, etc. E essa experiência correspondia à utilização desse meio. Colocavam-se várias pessoas nessa realidade virtual e as pessoas tinham de abrir várias portas. Qual era a questão? A questão é que as pessoas olhavam para a maçaneta e quando iam com a mão à maçaneta, a maçaneta não estava exatamente naquele local, estava ligeiramente ao lado. Portanto, as pessoas viam a maçaneta, mas para abrirem a maçaneta tinham de abrir ligeiramente ao lado. Como se fosse uma falha de um jogo de computador ou algo do género. Pronto. As pessoas rapidamente apanharam aquela manha e rapidamente deixaram de se enganar. Quando retiraram os capacetes e terminou a experiência de realidade virtual, portanto as pessoas já estavam sem os capacetes, sem as luvas, sem nada, e tinham de se ir embora, tinham de abrir a porta da saída. E muita gente foi com a mão ao lado da maçaneta, batendo com a mão na parede, porque o cérebro já se tinha adaptado de tal forma a esta questão, que já andava à procura da maçaneta não no local onde via, mas no local ao lado onde tinha aprendido uns minutos antes que estaria. Isto para a nossa realidade, ok? Portanto, isto significa que em termos de desenvolvimento há aqui influências sérias e muito rápidas. E depois temos as adições de que já falámos. Como vos disse, temos aqui um pequeno vídeo para ver. Este senhor chama-se Simon Sinek, não sei se é assim que se lê, que nos fala um bocadinho destas questões. Isto é uma conversa bastante maior, e está mais virada para a liderança destes novos jovens diferentes, de uma geração diferente, mas tem aqui algumas pistas que me parecem interessantes. Outro problema, para a comparação, é que estamos crescendo em um mundo Facebook e Instagram. Em outras palavras, estamos bons a colocar filtros em coisas. Estamos bons a mostrar às pessoas que a vida é incrível, mesmo que eu estou depressa, certo? E então, todo mundo parecem difícil, e todo mundo parecem difícil, e todo mundo parecem difícil. E a realidade é que há muito pouco, e muitas pessoas não têm isso figured. E então, quando o mais mais senior pessoas dizem, o que devemos fazer? Eles parecem assim, que isso é o que você tem que fazer. E eles não têm ideia. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Então, você tem um todo mundo que a gente tem um problema. E a gente tem um problema. E a gente tem um problema. O que você tem um problema? O que vocês estão fazendo de fazer? Não tem um problema? Não tem um problema. O que você fez? Você vai ter a dopa, que é bom. É por isso que nós gostamos, é por isso que nós gostamos. O dopa é o mesmo que nos fazemos sentir bem quando nós morrermos, quando nós morrermos e quando nós morrermos. Em outras palavras, é muito, 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 certo? Nós temos restrições de restrições de smoking, de gama, e de alcohol. E nós temos não restrições de restrições de social e de cell phones, que é o equivalente de abrir o liqueur cabelo e dizer para os adolescentes, por exemplo, esse adolescente, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Mas isso é basicamente o que está acontecendo. Isso é basicamente o que está acontecendo, certo? Isso é basicamente o que está acontecendo. Você tem uma geração que tem acesso a um aditivo, numbing, a chemical, como a dopamina, através de social e de cell phones, como eles vão através do alto de adolescente. Por isso é importante? Todos todos os alcohólicos descobriam alcohol quando eles eram adolescentes. Quando nós somos muito, muito, muito jovens, a única aprovação que nós precisamos é a aprovação de nossos pais. E, como nós ficamos adolescentes, nós fazemos essa transição onde nós precisamos de aprovação de nossos pais. É muito frustrante para nossos pais, muito importante para nós. Isso permite nos aculturarmos de nossas famílias em um grande grande. É um extremo, extremo e ansioso período de nossas vidas, e nós devemos aprender a rely on nossos amigos. Algumas pessoas, muitas vezes, de fato, descobrem o alcohólico e a numbing efecção do dopamina para ajudar a lidar com o alcohólico de adolescente. Infelizmente, isso se torna para os alcohólicos em suas vidas. E, para o resto de suas vidas, quando eles sofrem significativo de stress, eles não vão se tornar a pessoa, eles vão se tornar a pessoa. Social stress, financial stress, career stress. São muito mais os principais por que um alcohólico drinks, certo? O que está acontecendo é que, porque nós estamos permitindo acesso a um alcohólico de dopamina-produção e media, basicamente, eles estão se tornando hard-wired. E o que nós estamos vendo é que, como eles crescem, que muitos filhos não conhecem como se formam deep, meaningful relações. Os seus palavras, não os meus. Eles vão admitir que muitos de seus amigos são superficiales. Eles vão admitir que eles não têm contado com seus amigos, que eles não tenham gostado com seus amigos, que eles tenham divertido com seus amigos, mas eles também sabem que seus amigos vão cancelar, e que algo melhor vai acontecer. Eles não têm contado com seus amigos, porque eles nunca praticam a habilidade, e, pioramente, eles não têm a capacidade de lidar com stress. Então, quando significante stress começa a mostrar em suas vidas, eles não estão se tornando a pessoa, eles estão se tornando a device, eles estão se tornando a social media, eles estão se tornando a coisas que oferecem tempo. Nós sabemos, a ciência é claro, que nós sabemos que pessoas que mais tempo no Facebook sofrem mais de depressão que pessoas que mais tempo no Facebook. Esses things balance. Alcohólico não é ruim, muito bom, 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 muito bom. Não há nada com o social media e o telefone. É a imbalagem. Se você estiver à dinner com seus amigos, e você está textando alguém que não está lá, é um problema, é um problema, é um problema. é um problema. É um problema. É um problema. é um problema, é um problema. É um problema. É um problema. A generation growing up with lower self-esteem That doesn't have the coping mechanisms to do with stress Now you add in the sense of impatience They've grown up in a world of instant gratification You want to buy something? You go on Amazon It arrives the next day You want to watch a movie? Log on and watch a movie You don't check movie times You want to watch a TV show? Binge You don't even have to wait week to week to week I know people who skip seasons Just so they can binge at the end of the season Instant gratification You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like You don't even have to learn and practice that skill You don't have to be the uncomfortable one Who says yes when you mean no And says no when you mean no You don't have to swipe right Bang, I'm a stud You don't even have to learn The social coping mechanisms Everything you want You can have instantaneously Everything you want Instant gratification Except Job satisfaction And strength of relationships There ain't no app for that Interessante Acho que eu Agora bem Nós temos uma certa tendência Para achar que os perigos das redes sociais Os perigos da internet São muito voltadas para os adolescentes E até certo ponto é verdade Porque a partida estão mais vulneráveis E nós de certa forma Adults já conseguimos lidar com algumas coisas de outras formas Mas nós também temos sérios perigos Mas nós também temos sérios perigos nesta utilização Que normalmente tem a ver com a gestão do tempo Ou com as adições Portanto esta questão das adições relativamente Tanto aos jogos online Como ao jogo online Como à pornografia Como aos likes Para ser um bocadinho mais leve Não tem de ser tudo tão pesado São coisas que também nos afetam A nós adultos E depois há uma outra questão Que é a questão da tal gestão do tempo Ou chamado direito a desligar O direito a desligar É algo que está a ser cada vez mais Debatido Precisamente Pela incapacidade Que nós temos de dizer que não A quem mandem nós No local de trabalho Com receios Naturais De que as coisas no mundo de trabalho Nos levem a sermos vistos De uma determinada forma Que não queremos ser Portanto este direito a desligar É importante Porque significa uma vida De menos stress E de maior atenção Em família Mas não é uma coisa fácil De atingir Isso aí eu posso dizer E é a minha experiência pessoal Comecei de algum tempo para cá A tentar cortar Porque realmente Se não fizer Os e-mails continuam a chegar Durante os fins de semana Coisas sempre muito importantes Muito urgentes Etc, etc, etc E eu na realidade Ao sábado e domingo Das duas uma Ou não vejo o e-mail sequer Ou se vir o e-mail Acabo por não responder a nada Fica para segunda-feira Na faculdade Pelo menos até agora Ninguém sabia disto Agora não sei se está aí alguém ou não Mas fica a saber Mas significa uma coisa É que caso haja realmente Alguma coisa Que eu saiba Que é importante E que tenho que responder Sim, sem dúvida que o faço Há coisas que realmente Tenham que ficar Ou que tenham que ficar resolvidas Durante a semana E não ficaram E não podem chegar a segunda-feira Tudo bem Mas isso Desde que eu comecei a fazer isto Aconteceu duas vezes Que me lembro E já vão dois anos nisto Portanto estão a ver Que não é uma coisa assim Tão Permente E tão necessária Portanto É importante este exercício Porque também é um exercício De autocontrolo E depois por uma outra razão Porque também de alguma forma Dá o exemplo A quem está connosco Aos nossos Aos nossos filhos É muito difícil Dizer A um filho A um filho nosso Larga o telemóvel Se nós nem sequer olhamos para ele Para dizer para largar o telemóvel Porque nós estamos agarrados ao telemóvel Que tudo bem São situações diferentes Podemos não estar a jogar Podemos não estar A divertir-nos Mas O exemplo Naturalmente Que está lá Concretamente Esta questão da gestão do tempo Temos um problema Que é o problema De ficarmos demasiado presos ao virtual Este É uma autêntica prisão Porquê? Porque o tempo passa mais depressa Não nos apercebemos desse tempo Ficamos entusiasticamente A ver o que quer que seja E às vezes são coisas importantes Pesquisas Empréstimos do banco Ou o que for Mas É importante não perder Essa Essa noção Porque depois significa Que perdemos o contato Com a realidade E de repente Acordamos Às vezes É um despertar autêntico Quando olhamos para o relógio Pensamos Já são estas horas Já não fiz isto Nem isto Nem isto Nem isto Portanto Tudo isto É importante Ter em conta Há também Perigos em comum A questão Das adições Já Já vimos A questão Do exagero Do virtual Que pode levar Que os relacionamentos Se tornem demasiado Superficiais Isto aqui Também é importante Também dizer outra coisa É aquilo que o Simon Sinek Dizia no vídeo É importante Ter em conta A partir do momento Em que nos escondemos Atrás de um computador Mesmo mostrando E reparem que eu só mostro Do pescoço para cima É confortável É muito confortável Vocês não veem As minhas pernas a tremer Não veem as minhas mãos A esticular Do nervosismo Que eu tenho de estar Aqui convosco É muito Muito confortável Mas também significa Que me resguardo De uma forma Em que Em última instância Posso perder A capacidade De me apresentar Perante As outras pessoas Tal qual eu sou Nervoso Baixinho Gordinho Por aí adiante Portanto tudo isto É importante É importante De manter Depois também Leva uma certa dificuldade Em meditar Sobre o que se viveu Porquê? Porque não damos espaço A nós próprios Para pensarmos Se nós estamos Sempre distraídos Passivos A consumir conteúdos Esses conteúdos Não nos vão permitir Pensar Não nos vão permitir Refletir E depois A sub-exposição De querer partilhar tudo Uma espécie de partilho Logo existo E caso não partilhe Não existe Aquela coisa que Há quem diga Na brincadeira Há quem diga Há quem diga a sério Se não está no Facebook Não aconteceu Ora bem Isto já revela De facto O grau Problemático Deste partilho Logo existo Porquê que isto é tão difícil Para os pais? Por várias questões Uma até nem estava aqui Os pais também gostam De navegar na internet Também gostam de estar Nas redes sociais De ver as suas coisinhas Portanto Se não dão o exemplo aí Também já é mais complicado Mas depois há uma outra questão Realmente os jovens Tendem a ser especialistas Os mais novos Tendem a rapidamente Encontrar as formas De utilizar aquilo Que nós nem imaginamos Muitas vezes Que pode sequer ser Utilizado Dessa forma Isto leva A uma inversão Que é muito curiosa Porquê? Porque os pais É que sabem Ok? Os pais É que continuam a saber Mas sabem menos E é um problema Significa também Por outro lado Que os pais Se arriscam Durante A adolescência Dos filhos A serem cada vez Mais caretas E cada vez mais atrasados Porque conseguem compreender Cada vez menos Daquilo que os adolescentes Estão a passar E que já não compreendiam Antigamente Porquê? Porque ainda juntamos Toda esta questão Da tecnologia Portanto No fundo No fundo O boa notícia E má notícia A má notícia É aquilo que eu já dei Portanto Não sabendo tanto Vai ser mais difícil Comunicar e compreendermos Mutuamente A boa notícia É que isto é recorrente E isto já surge De outras coisas Garanto que não é só Nas redes sociais Que estas dificuldades De comunicação Surgem Portanto Se estas dificuldades De comunicação Surgem também Relativamente à utilização Das redes sociais Do que se faz Do que se partilha É muito provável Que as coisas Estejam voltadas Para trás E que atrás Haja um monte De outras coisas De outros eventos De outros acontecimentos Que ajudem a explicar E é bom ver isto Num sentido mais global Para termos um quadro Mais completo E muitas vezes Redunda nesta questão Será que temos medo De perder O filho ou a filha? Será que vemos As redes sociais As novas tecnologias Como mais um elemento Que nos vão roubar Esse filho Roubar naturalmente Entre aspas Esse filho E depois a outra pergunta Não é? Mas será que as redes sociais São a única coisa Que nos vão roubar Esse filho E essa filha? Portanto Tudo isto Para refletir um pouco E para pensar Não há propriamente Uma resposta Uma resposta fácil Embora Isto é um problema agora Portanto Os filhos sabem mais Do que nós Portanto Nós é que temos De aprender com eles Mas ao mesmo tempo Nós é que temos De os ensinar A utilizar isto De forma responsável Mas a questão está aqui Não é? É que nós exageramos Na linguagem Aquela coisa Que nós quando Resmulhamos com alguém Tu estás sempre A fazer isto Tu nunca Fazes aquilo Aqui surge muito Outra vez Que é a questão De os filhos É que sabem tudo Os pais Não sabem nada Não é bem verdade O que está aqui Em causa Não é O facto de nós Sabermos como é Que se faz uma coisa Ou outra A nível informático É a forma como Devemos ou não Utilizar esse mesmo Meio informático E portanto Significa que os filhos Não dominam Todos estes aspectos Os filhos Não conseguem Dominar todos estes aspectos Há laia de Metáfora Uma imagem Se quiserem Eu não sei se todos Terão passado por isto Mas com certeza Que alguns terão passado Quem tem filhos Ou já teve filhos E filhas pequenos Há uma fase Em que as meninas pequeninas Sobretudo de um ou dois anos Ficam tão orgulhosas Tão orgulhosas Da roupinha nova que têm Que gostam de mostrar A toda a gente Então muitas vezes Temos aquela cena Da menina que vai De vestidinha Etc E quando passa por alguém Conhecido Esperemos nós Levanta a saia Desta Olha tem umas cuecas novas Tão bonitas E nós ensinamos A não mostrar Como é óbvio Não faças isso Não faz sentido Então A utilização aqui É a mesma coisa Portanto O que é que nós Devemos fazer Relativamente àquilo Que os filhos partilham Temos de mostrar também Aquilo que deve Ou não deve ser partilhado Claro que são conversas Mais complicadas Porque um ou dois anos No limite E se não faças isso Acabou-se Nos adolescentes Já não é assim Mas o mecanismo Acaba por ser o mesmo E aqui temos o papel Muito importante Daquilo que são Os filtros parentais Que é uma coisa Que nem sempre É utilizada E nem sempre É conhecida Mas que nos permite Controlar A forma como São utilizadas As tecnologias O que é utilizado O que é que é consultado E o que é que não pode Aparecer de todo Nessas consultas Ok? Portanto Estes filtros parentais Permitem-nos Que Impedir que Na utilização Dos nossos adolescentes E crianças Por exemplo Que determinados sites Não apareçam Nas pesquisas Que determinadas coisas Não possam aparecer Até porque não se esqueçam Que estamos a falar Muitas vezes De crianças Ainda relativamente Inocentes E enfim Podem Olha Para vos contar Por exemplo Eu tenho estes filtros Parentais colocados O meu filho mais velho Aqui há uns tempos Andava com um trabalho De escola E ia escrever No Google Vocês imaginem Ia escrever no Google Órgãos Sexuais Masculinos Vocês imaginem A quantidade de coisas Que ia aparecer Que enfim Têm a ver Mas não têm a ver Portanto Os filtros parentais Eu por acaso Percebi-me antes Portanto expliquei-lhe Que não podia Não fazer sentido Procurar assim Dessa forma Mas os filtros parentais Impediriam Que todos esses sites Que não deveriam ser consultados Impediriam que aparecessem E isso é importante Também Utilizar Sobretudo Porque também sabemos Que enfim Temos de controlar Mas também não conseguimos Estar necessariamente Atrás de tudo Aquilo Que cada um faz E depois há uma outra questão É uma outra ideia Porque se realmente Temos e reconhecemos As competências Dos nossos filhos Nisto E queremos aprender mais Por que não aproveitar isso Por que não Criar uma dinâmica Que parece inversa Em termos de conhecimento E é que acaba por ser Mas que também Nos ajuda a nós A compreender E cria mais um ponto De diálogo E de contato Com os filhos Sobretudo os filhos adolescentes Que é algo importante E que é importante dizer também Que há sim Uma troca de competências Neste caso Mas não de papéis Os pais continuam a ser pais E os filhos Continuam naturalmente A ser filhos Um perigo Que ficou aqui Meio perdido É a fuga As redes sociais Como fugas E é um exame De consciência Muito poderoso Porque pode nos levar Rapidamente A esta ideia De uma fuga Da realidade Uma fuga De mim próprio Se eu vou correr Para as redes sociais Até que ponto É que não estou a fugir De mim A fugir dos outros A fugir da família A fugir das frustrações A fugir dos meus problemas Procurando a tal dose De dopamina Que me faz sentir melhor E que me faz sentir bem Não é? Aquele Oi, 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 oi A dez pessoas diferentes A ver quem é que Responde Este comentário A este vídeo É relativamente Conhecido É um bocado assustador E é um bom termómetro Relativamente à forma Como as coisas Tenham funcionado A este nível Infelizmente a vida Não é como no Facebook E no Twitter O que é uma pena Porque no Facebook As pessoas são bem mais Acessíveis e simpáticas O Facebook e o Twitter São os sítios mais democráticos Que eu conheço Eu acho que qualquer um De nós que conheça O Facebook e o Twitter E desculpem a expressão Às vezes as conversas De esgoto que ocorrem ali É impossível concordar Com uma coisa destas Mas qual é a dinâmica aqui? A dinâmica aqui É a de domínio Sobre aquilo que procuramos Sobre aquilo Que queremos ver É um bocadinho A mesma dinâmica Que encontramos Relativamente Por exemplo À forma como Eu vejo Em termos de Prática Profissional E de estudo Algumas pessoas A lidarem Com os seus animais De estimação É muito mais Eu não gosto Nada de pessoas Eu gosto até de animais Os animais Não nos abandonam Os animais Vêm sempre ter comigo Gostam sempre de mim Etc Etc Qual é o problema? O problema é que a nossa Relação com os animais É sempre hierárquica Não é paritária Portanto claro que os animais Não nos vão magoar Não nos vão fazer nada Porque não podem Já nós podemos fazer Portanto nós temos Controlo sobre essa relação E quando procuramos As pessoas do Facebook Porque são mais simpáticas E porque são mais Acessíveis Na prática Significa a busca De um mundo Com que eu me identifico E ao me identificar É tudo cor de rosa E não existe mais Nada para além disso E portanto nesse sentido Deixa de ser outra vez Paritário E passa a ser hierárquico E é naturalmente Um outro problema Que surge aqui Isto representa Não estava ali atrás Mas representa novamente Um perigo relativamente Aos adolescentes e crianças Que não sabem Naturalmente filtrar As informações Que vão surgindo A estes níveis Ainda nesta questão Das fugas Só para tentar Enquadrar aqui Algumas ideias De psicologia Nós falamos Em família Em psicologia da família Falamos das chamadas Transições Estas transições São passagens De um estado Para outro Isto de grosso modo Isto daria para muita coisa Também E a cada uma das transições Corresponde Uma crise Há sempre Uma crise Qualquer Que é preciso resolver Numa transição As grandes transições São O casamento São O nascimento Dos filhos Portanto O sermos pais O sermos avós Os filhos A saírem de casa E a própria morte Que coloca Toda a família Perante essa transição Da morte E portanto Como vêem Se formos a ver Todas estas transições Exigem Que a família Se coloque Perante estes Aconteimentos E que consiga Enquadrar assim Estes novos acontecimentos Ok Portanto O que isto significa? Significa que temos Várias formas De lidar com isto Podemos Negar eventualmente Ou podemos De alguma forma Viver bem E aceitar Enquadrarmos-nos Nessa nova realidade Que Sores Para dar um exemplo Há uma história Muito conhecida Também No meu meio Que é a história De um rapaz Americano Que estava fora do estado A estudar Numa universidade E que num dia De ação de graças Decidiu levar A namorada Para casa Para a casa dele Para a casa dos pais Para festejar Com a família E essa namorada A mãe não gostava nada A mãe não gostava nada Da namorada Já tinha ficado isso Bem claro Com o rapaz Não era nada De desconhecido Ora bem Vocês sabem como é Aquilo era uma família grande E acho que toda a gente Passou por isso Os adultos numa mesa grande Os pequenos Numa mesa pequena Os adultos não cabiam todos Na mesa Portanto a senhora Decidiu colocar A namorada do filho Na mesa das crianças Que é sempre interessante Ora bem Isto não foi feito De propósito E a parte interessante Aqui é esta É que ela não pensou Foi inconsciente Mas de facto Revela a forma Como ela não queria Aceitar Uma mudança Que se antecipava Ou que se podia antecipar Relativamente à vida amorosa Do filho Portanto isto é um exemplo De como uma transição Tenta ser negada Em vez de ser aceita Vivida E trabalhada Portanto as redes sociais Neste sentido Apresentam uma nova forma De fugir Às consequências Dessa Dessa transição Portanto podemos Fugir Podemos adiar Podemos adiar Até deixar de ser Necessário resolvê-la Porque já toda a gente Sabe que aquela mãe Não gosta daquela nora E acabou-se Ainda por cima Cai no estereótipo Portanto nada a fazer As redes sociais E a relação É importante dizer Aqui mais algumas coisas Relativamente a isto A rede social Não é contrária A uma relação E atenção Viemos a falar aqui Sempre muito Pela negativa Mas é importante Dizer isto As redes sociais São novas tecnologias Que permitem Que nós nos relacionemos De formas diferentes Portanto neste sentido É importante Não as negar Já estamos longe Da época em que achamos Que as redes sociais Vão desaparecer Não desaparecem Aparecem cada vez mais Portanto não Não é uma questão De como é que vou evitar Que os meus filhos Usem as redes sociais É mais uma questão De como é que podemos Encontrar um equilíbrio Para estas redes sociais E para a vivência Das redes sociais Portanto Estas novas tecnologias Ao trazerem-nos Estas novas formas De nos relacionarmos Trazem vantagens A pandemia Por exemplo Foi uma boa forma De percebermos Como todas estas redes sociais Permitem manter um contacto Que de outra forma Poderia ser fatal Para alguns elementos Das nossas famílias Pensando nos nossos avós Por exemplo Ao mesmo tempo Também é curioso Porque havia avós Que nunca tinham utilizado Uma rede social na vida E que de repente Passam a utilizar No computador O Zoom Ou o FaceTime Ou o que for Como se usassem Aquilo já Há imenso tempo Que também significa Reparem Significa que As redes sociais Também nos motivam A fazermos sacrifícios Uns pelos outros E a sairmos de nós Do nosso conforto Para podermos viver A relação que já temos Portanto Neste sentido São um complemento Muito interessante E podem ser Até muito importantes Sobretudo para quem Está longe Portanto Qual é a questão aqui As redes sociais São Um sucesso Precisamente Porque nos permitem Comunicar Permitem Nós não conseguimos Não comunicar Tudo aquilo que nós Fazemos é comunicação E todos os meios Que possamos utilizar Nós possivelmente Vamos aproveitá-los Para o fazer O problema aqui Muitas vezes É quando realmente Se começa a substituir Há uma pergunta clássica Aqui Também não é para responder Naturalmente Mas que fica no ar Quantas vezes É que eu já Não terei Mandado uma mensagem A uma pessoa A quem deveria ter telefonado E que não o fiz Porque era demasiado Desconfortável Isto já Para não falar Que era a pergunta Da geração Tecnológica anterior Que era Quantas vezes É que ligaste A uma pessoa Em vez de combinares Com ela Porque era demasiado Difícil ter essa conversa Portanto Tudo isto é muito cíclico E vai mudando Um pouco Portanto Com a pandemia Tudo isto mudou Não é? E de certa forma Isto já Já está falado Houve uma maior Utilização A questão do emprego Na sala de estar Permitiu manter A questão Da relacionalidade Levou esforços No sentido De manter Essa relação Por parte Sobretudo Das gerações Mais velhas Mas há uma questão Muito importante aqui É que Aumentaram os níveis De depressão E aumentaram os níveis De depressão Segundo aquilo que se compreende Não apenas Pela questão Da pandemia em si E todas as restrições Que nos traz E toda a preocupação Que nos traz Mas sobretudo Daquelas pessoas Que estando sozinhas Passaram a ter De depender apenas Destas redes Para ter contactos Com outras pessoas Que era algo Que o vídeo Também já dizia De uma outra forma Ora bem Algumas ideias De estratégias O que é que podemos fazer? Que é importante dizer Logo à partida Que não há receitas mágicas Não é possível dizer Que se fizerem assim Assim e assado Vai correr tudo bem Não é possível Somos todos diferentes As famílias São todas diferentes Apresentam equilíbrios Diferentes Apetências diferentes É tudo Demasiado diferente Para conseguir Para conseguir Chegar a esse ponto Portanto A ideia aqui É conseguir Articular Estratégias Em que consigamos Estar todos De acordo Bem pensado Bem articulado E de preferência Com todos os elementos Da família Naturalmente Que é quando possível Porque por exemplo Se eu aqui em casa Como vos disse Tenho filhos Dos 4 aos 12 O de 4 Não vai entrar Na conversa Sobre quem é Que usa a internet Quando Como é óbvio Mas depois também Há outras questões Que é a questão Muitas vezes A própria utilização Da internet Pegando um exemplo De cá de casa Por exemplo Eu de cada vez Que estou a trabalhar Estou ligado à internet Seja porque faço pesquisa Seja porque tenho De enviar documentos Etc Não estou a navegar Constantemente Mas a internet Está sempre ligada Que é uma coisa Que até já Já nem é uma coisa Tão Tão habitual Falar Porque já toda a gente Ou quase toda a gente Tem banda larga Que não custa mais Para a utilização Portanto tudo isto De certa forma Já foi ultrapassado O que é que é Importante aqui Algumas ideias Por exemplo A questão Da introdução De determinados tipos De tecnologia Os telemóveis Ou os smartphones Por exemplo É importante Que sejam os pais A dar aos filhos E não que sejam Elementos externos À família A dar A não ser que haja Algum tipo de acordo E quem diz isto Diz outros meios Seja o computador Seja um tablet Seja a Playstation O que quer que seja Os pais é que devem Decidir se vão introduzir Essas tecnologias Ou se não Se vão introduzir Quando e como E volto a dizer Naturalmente não significa Que só os pais É que podem dar Não significa Que alguém não possa dar Mas tem que ser Com o acordo Dos pais Depois uma outra questão Que é O facto de termos Sempre alguma coisa A tocar ou falar Preenche os momentos De vazio E às vezes é importante Outras vezes é importante Esses momentos De vazio Momentos em que Conseguimos ter Algum silêncio E conseguimos Desligar Todos estes meios Que nos distraem Para darmos prioridade A quem está Ao nosso lado A quem consegue Com quem podemos Conversar Saber do dia Perguntar o dia Como correu o teste Etc Portanto na prática Independentemente Das várias ideias O que procuramos É algum tipo De equilíbrio E aqui são Novamente Algumas ideias Algumas serão possíveis Outras não Serão possíveis Por exemplo Desfrutar destes meios Em família Não colocar A televisão E o computador Em zonas Fechadas Por exemplo Os quartos Mas colocar Tendencialmente Nas zonas comuns De utilização Comunitária Evitar Ver televisão E usar os telemóveis Durante as refeições Esta é uma clássica Também relativamente Sobre a televisão Tentar que ninguém Mesmo que esteja a trabalhar Tentar que ninguém Fique muito tempo Sozinho No computador Ou telemóvel O passar O passar O passar O usar um olá Algo que nos Mantenha ligados Aquilo que é real E não apenas Aquilo que É online A definição De tempos Limito Conforme as idades Pode ser importante E atenção Aqui Que também Parece importante Dizer Lá está São sugestões Não são receitas Mágicas Pode ser necessário Ou não Ser necessário Vocês imaginem Que a utilização Que têm aí em casa Que percebem Que os vossos filhos Entraram Neste jogo De uma forma Que conseguem facilmente Desligar Quando é necessário Desligar E que não abusam Proporamente Este tempo Então não vale a pena Estar a criar limites Que já por si existem E que foram encontrados Naturalmente Não cairmos Na tentação De estarmos Sempre a olhar Para o telemóvel Que é complicado Muitas vezes E estarmos sempre ligados Ou seja No fundo É mais do mesmo Relativamente a outras coisas Aprendemos a dizer Não a nós mesmos É uma questão De disciplina É uma questão De autocontrolo É uma questão De estarmos Em família Quando temos que estar Em família Portanto A tal questão De um equilíbrio Que não é fácil Obviamente Não é fácil Mas que é importante No meio disto tudo Também me parece importante Ver aqui algumas questões Que se ouvem Por aí E que mostram Um mundo Completamente perdido Às mãos Desta nova geração Que aí vem Eu aí devo dizer-vos Que eu não vos estou A ver a todos Mas imagino E já vi alguns Portanto há gente De todas as idades Eu tenho a dizer-vos Que a geração Anterior à minha Achava que a minha geração Estava perdida A geração anterior À geração que vinha antes Achava que essa geração Estava perdida A outra também achava Que essa estava perdida Todas as gerações Alguns estiveram perdidas Para a geração anterior Há escritos do Platão Que dizem que aquela geração Seguinte está perdida E ainda aqui estamos E a discutir bem Algumas coisas Outras não tanto Mas ainda aqui estamos Portanto Ao mesmo tempo Que tudo isto É importante ter em conta É importante também perceber Que nada está perdido Que nada É uma fatalidade Ok E há alguns clichês Por exemplo Este clichê Já ouvi várias vezes A questão do adolescente Que está na rua Sempre com os headphones Aliás Como estou aqui Sempre a ouvir música Sempre a ouvir música Que eu já ouvi muitas vezes A interpretação Por parte dos adultos De ser algo Como se fosse Um isolamento Dos outros Portanto olhem para ele Lá vai ele Não fala com ninguém Não diz olá a ninguém Etc 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 Eu tenho algumas dificuldades Em necessitar isto E não é só porque Eu também vou ouvindo Algumas coisas Quando estou na rua Não é só por isso Mas a verdade é que Me parece uma contradição Porque por um lado Dizemos aos adolescentes E às crianças Para não falarem com estranhos E depois queremos De ouvidos bem abertos Sem a ouvir nada Porque se um estranho Falar connosco Devemos falar com ele Não me faz muito sentido À partida E mesmo esta questão Nós acho que ainda vivemos Um bocadinho na ideia Um bocadinho romantizada De que ao vivermos Como comunidade Que o estarmos atentos Aos outros Passa por não estarmos Distraídos de forma nenhuma E não parece que seja Essa a questão Porque mais uma vez Há uma imagem muito curiosa Circular na internet Do início do século XX Um comboio cheio de homens Bem vestidos Chapéu de coco Prontos para ir para o trabalho Todos a ler Cada um o seu jornal E mais uma vez A legenda vaticinava O destino fatal Daquela geração Olhem para eles Já nem conversam-nos Com os outros E agora reparem Se já dos anos 20 Ninguém conversa uns com os outros Quando vamos todos no comboio Vai ser agora Nos nossos anos 20 Que nós vamos fazer isso Portanto acho que Isto é só um exemplo É só um exemplo Porque acho que É importante Não caímos nos extremos Não podemos fazer Uma utilização Completamente livre De tudo isto Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Não significa necessariamente Que toda a gente Que faça uma utilização Maior do que aquela Que eu faria Esteja a fazer mal E é importante isto também Depois uma outra O expressar os sentimentos Por WhatsApp Não conseguem falar Não falam uns com os outros Fazem-nos só a partir De mensagens Do WhatsApp Ou o que for Aqui também Há muitas Exceções Aqui há uns tempos Teve uma conversa Com uma outra pessoa também Que se revelava Precisamente impressionada Por isto Por esta questão E à medida que fomos Desmontando um bocadinho Esta questão Percebeu-se que afinal A questão não era Era mais a tal questão Outra vez de Só comunicam E não ser exatamente isto Não é? E no fundo Era algo que era Muito difícil Um sofrimento muito difícil Para quem Não conseguiu falar E o filho desta pessoa Com quem eu estava a falar Conseguiu por mensagem Que ele finalmente Se abrisse um pouco com ele Ora Eu aqui considero Minimamente positivo Acho que não é uma coisa Que tem que ser vista Como negativa Passa a ser negativa A partir do momento Ou complicada Ou para resolver Para conseguir intervir A partir do momento Em que este adolescente De facto Não consiga comunicar Com ninguém Estes pesos da alma E só consiga fazer Através de novas tecnologias Por não ter uma cara à frente E sim É problemático Portanto em suma Um equilíbrio Que procuramos E não um equilíbrio Pré-tecnológico O Papa Bento XVI Já falava sobre isto Relativamente As novas tecnologias Portanto Dizia E eu vou ler isto Para não esquecer de nada Quero convidar os cristãos A unirem-se confiadamente E com criatividade Consciente E irresponsável Na rede de relações Que a era digital Tornou possível E não simplesmente Para satisfazer O desejo de estar presente Mas porque esta rede Tornou-se parte integrante Da vida humana Usadas sabiamente As novas tecnologias Podem contribuir Para satisfazer O desejo de sentido Verdade E unidade Que permanece A aspiração mais profunda Do ser humano Um estilo cristão De presença Também no mundo digital Traduz-se de uma forma Comunicação honesta e aberta Responsável E respeitadora do outro Portanto No fundo Olhando para trás Atenção Não vou agora Achar que foi um discurso Muito esperto para trás Mas acho que de certa forma Acaba por Dar um mote Para aquilo que se pretende Relativamente Às famílias À utilização Das novas tecnologias À educação Das crianças Dos adolescentes E ao desenvolvimento Dos adultos Um último vídeo Para fechar So a few years ago I heard an interesting rumor Apparently the head Of a large pet food company Would go into The annual shareholders meeting With a can of dog food And he would eat The can of dog food And this was his way Of convincing them That if it was good enough For him It was good enough For their pets This strategy Is now known as dog fooding And it's a common strategy In the business world Doesn't mean everyone Goes in and eats dog food But business people Will use their own products To demonstrate That they feel That they're confident in them Now this is A widespread practice But I think what's really interesting Is when you find exceptions To this rule When you find cases Of businesses Or people in businesses Who don't use their own products Turns out there's one industry Where this happens In a common way In a pretty regular way And that is The screen-based tech industry So in 2010 Steve Jobs When he was releasing the iPad Described the iPad As a device That was extraordinary The best browsing experience You ever had Way better than a laptop Way better than a smartphone It's an incredible experience Now a couple of months later He was approached By a journalist From the New York Times And they had a long phone call And at the end of the call The journalist threw in a question That seemed like A sort of softball He said to him Your kids must love the iPad And there's an obvious answer to this But what Jobs said Really staggered the journalist He was very surprised Because he said They haven't used it We limit how much technology Our kids use at home This is a very common Thing in the tech world In fact there's a school Quite near Silicon Valley Called the Waldorf School Of the Peninsula And they don't introduce screens Until the eighth grade Now what's really interesting About the school Is that 75% of the kids Who go there Have parents Who are high level Silicon Valley tech execs So when I heard about this I thought it was interesting And surprising And it pushed me To consider what screens Were doing to me And to my family And the people I loved And to people at large And so for the last five years As a professor of business And psychology I've been studying The effect of screens On our lives And I want to say I want to start by just focusing On how much time They take from us And then we can talk About what that time looks like So what I'm showing you here Is the average 24 hour workday At three different points In history 2007 Ten years ago 2015 And then data that I collected Actually only last week And a lot of things Haven't changed all that much So we sleep roughly Seven and a half To eight hours a day Some people say That's declined slightly But it hasn't changed much We work eight and a half To nine hours a day We engage in survival activities These are things like Eating and bathing And looking after kids About three hours a day And that leaves this white space That's our personal time That space is incredibly important to us That's the space where we do things That make us individuals That's where hobbies happen Where we have close relationships Where we really think about our lives Where we get creative Where we zoom back And try to work out Whether our lives have been meaningful And of course We get some of that from work as well But when people look back on their lives And they wonder what their lives have been like At the end of their lives You look at the last things they say They are talking about those moments That happen in that white personal space So it's sacred It's important to us Now what I'm going to do Is show you how much of that space Is taken up by screens Across time In 2007 This much That was the year Apple introduced the first iPhone Eight years later Here? This much Now? This much That's how much time we spend Of that free time In front of our screens This yellow area This thin sliver Is where the magic happens That's where your humanity lives And right now It's in a very small box So what do we do about this? Well the first question is What does that red space look like? Now of course Screens are miraculous In a lot of ways I live in New York A lot of my family lives in Australia And I have a one-year-old son And the way I've been able To introduce them to him Is with screens I couldn't have done that 15 or 20 years ago In quite the same way So there's a lot of good That comes from them And one thing you can do Is you can ask yourself What goes on during that time? How enriching are the apps That we're using? And some are enriching If you stop people While they're using them And say Tell us How do you feel right now? They say they feel pretty good About these apps Those that focus on relaxation Exercise Weather Reading Education And health They spend an average Of nine minutes a day On each of these These apps make them Much less happy About half the people When you interrupt them And say How do you feel Say they don't feel good About using them Now what's interesting About these Dating, social networking Gaming, entertainment News, web browsing People spend 27 minutes a day On each of these We're spending three times longer On the apps That don't make us happy That doesn't seem very wise Now one of the reasons We spend so much time On these apps That make us unhappy Is they rob us Of stopping queues Stopping queues Were everywhere In the 20th century They were baked Into everything we did A stopping queue Is basically a signal That it's time to move on To do something new To do something different And think about newspapers Eventually you get to the end You fold the newspaper away You put it aside The same with magazines Books You get to the end of a chapter Prompts you to consider Whether you want to continue You watched a show on TV Eventually the show would end And then you'd have a week Until the next one came So there were stopping queues Everywhere But the way we consume media today Is such that there are No stopping queues The news feed just rolls on And everything's bottomless Twitter, Facebook, Instagram Email, text messaging The news And when you do check All sorts of other sources You can just keep going On and on and on So we can get a queue About what to do from Western Europe Where they seem to have A number of pretty good ideas In the workplace Here's one example This is a Dutch design firm And what they've done Is they've rigged the desks To the ceiling And at 6 p.m. every day It doesn't matter Who you're emailing Or what you're doing The desks rise to the ceiling Four days a week The space turns into a yoga studio One day a week Into a dance club It's really up to you Which ones you stick around for But this is a great stopping rule Because it means that At the end of the day Everything stops There's no way to work At Daimler The German car company They've got another great strategy When you go on vacation Instead of saying This person's on vacation They'll get back to you eventually They say This person's on vacation So we've deleted your email This person will never see The email you just sent You can email back In a couple of weeks Or you can email someone else And so You can imagine what that's like You go on vacation And you're actually on vacation The people who work at this company Feel that they actually Get a break from work But of course That doesn't tell us much About what we should do At home in our own lives And so I want to make Some suggestions You know It's easy to say Between say 5 and 6 p.m. I'm going to not use my phone The problem is 5 and 6 p.m. Looks different On different days I think a far better strategy Is to say I do certain things every day There are certain occasions That happen every day Like eating dinner Sometimes I'll be alone Sometimes with other people Sometimes in a restaurant Sometimes at home But the rule that I've adopted Is I will never use my phone At the table It's far away As far away as possible Because we're really bad At resisting temptation But when you have a stopping cue That every time dinner begins My phone goes far away You avoid temptation altogether At first it hurts I had massive FOMO I struggled But what happens is You get used to it You overcome the withdrawal The same way you would From a drug And what happens is Life becomes more colorful Richer More interesting You have better conversations You really connect with the people Who are there with you I think it's a fantastic strategy And we know it works Because when people do this And I've tracked a whole lot of people Who have tried this It expands They feel so good about it That they start doing it For the first hour of the day In the morning They start putting their phones On airplane mode On the weekend That way your phone remains a camera But it's no longer a phone It's a really powerful idea And we know people feel Much better about their lives When they do this So what's the take home here You know, screens are miraculous I've already said that And I feel that it's true But the way we use them Is a lot like driving down A really fast, long road And you're in a car Where the accelerator Is mashed to the floor It's kind of hard To reach the brake pedal And you've got a choice You can either glide by Past, say, the beautiful ocean scenes And take snaps out the window And that's the easy thing to do Or you can go out of your way To move the car To the side of the road To push that brake pedal To get out Take off your shoes and socks Take a couple of steps Onto the sand Feel what the sand feels like Under your feet Walk to the ocean And let the ocean Lap at your ankles Your life will be richer And more meaningful Because you breathe in That experience And because you've left Your phone in the car Thank you E é isto Obrigado Obrigado nós Foi um tema fantástico Nós ficámos presos A tudo o que A tudo o que partilhou Connosco E temos a certeza Que isso aconteceu Com todos os que aqui estão E íamos desafiar agora A que pusessem Algumas perguntas Partilha Alguma experiência Eu tenho uma questão A colocar Eu sou professora E portanto As aulas vão passar A ser todas online A partir da manhã Até quando Nós não sabemos muito bem Eu tenho alunos Desde os 10 Até aos 18 anos Portanto Também são faixas Detalhes muito diferentes Do 5º ao 12º ano E aquilo que eu Pergunto É O que é que nós Professores Deveremos fazer Para evitar esta Multitask De alunos Que estão Ou connosco Ou que estão Com o telemóvel Ou com jogos No computador O que é que Podemos fazer? Ora bem Eu acho que temos aqui Dois níveis Não é? Se Estivemos a falar De vigilância Não penso Que haja grande Coisa a fazer Porque É difícil Não há Propravelmente Forma de saber Se estão a fazer Uma outra coisa Ou não Ao mesmo tempo A não ser Fixando-nos Nas caras De cada um E caso Haja algum movimento Que acabemos Por perceber Que significa Que se está A fazer Outra coisa Que o ideal Seria tentar Algum tipo De compromisso Depende muito Da forma Como é apresentado Mas A partida Seria a única Forma Que eu Veria De conseguir De alguma forma Criar um sentido De responsabilidade Para esses Momentos De forma Que as coisas Possam Decorrer Da melhor Forma possível Isto depois Depende das idades Com os mais velhos Este sentido De responsabilidade Talvez seja Mais fácil De conseguir Com os mais novos Sei lá Algum tipo De jogo Que Permita Que no final Cinco minutos Antes Ou dez minutos Antes Do final Da aula Dê para fazer Um levantamento De quem é Que usou mais O quê Mas Eu tenho Alguma dificuldade Em responder isto Por uma razão Porque eu Acho que os professores Aqui não têm Estão um bocado Entre a espada E a parede Porque O trabalho Que devia ter sido Feito Nesse aspecto Eu acho que devia ter sido Pelos pais No sentido De cumprirem Aquilo que Devem fazer E no sentido De obedecerem Dentro de cada Dentro de cada Momento Àquilo que é Efetivamente Necessário Agora Há formas Pode haver Alguma outra Forma de limitar A questão Dos telemóveis Por exemplo Estarem longe Pode ser uma ideia É logo menos Uma distração Quem tem Quem trabalhar A partir de tablets É mais complicado De conseguir fazer Multitasking Porque tipicamente O zoom Por exemplo Se mexermos Noutra coisa Desliga a câmera Isso já pode ser Um indicador Ou pode-se tentar Que as câmaras Estejam ligadas Embora isso também Levante problemas Depois com a proteção De dados Porque não podemos Obrigar ninguém Mas pode ser Outra ideia Agora Nunca são ideias Que vão funcionar A 100% Acho que depende De cada turma E depende De cada professor Haverá professores Que provavelmente Conseguem com alguma facilidade Um grau de responsabilização Tal Que conseguem mesmo Com um relativo Com um elevado Grau de sucesso Que ninguém se distraia Mais relativamente Aquilo que se passa Outros Será mais complicado Por exemplo Atenção Que não tenho Mas eu Podia ter aqui Uma série de janelas Abertas E vocês nunca Saberiam Obrigada Mais alguma questão Neste tema Que de certo Toca a todos Nós revimos Imenso Imenso Com a nossa De 13 anos A mais nova Em tudo isto E ela de facto Tem uma Facilidade Das ferramentas E tudo Que os outros Mais velhos Não tiveram Parece que eles já Nascem ensinados E nós Por mais que andemos Em cima É uma luta É uma luta Para orientar E para ir A escola online Foi potenciar Muito isso Portanto Desde que foi O primeiro período De escola online Eles ficaram Muito mais presos A estas tecnologias Não é? Por um lado São obrigados A estar Mas por outro lado Também É difícil Depois desagarrá-los Relativamente a isso Também posso partilhar Um bocadinho Da experiência Que temos tido aqui Porque E isto também envolve Os professores Acho que De parte a parte Há um esquecimento De que estamos a lidar Ainda com crianças E adolescentes Que não têm Que estar E não podem Estar ligados 24 horas Por dia Às redes Eu apanhei Algumas situações Com professores Do meu filho Mais velho Em que eram Mandados Tarefas escolares Foradoras Fosse ao sábado À noite Fosse ao domingo Fosse uma sexta-feira À noite Ou o que fosse E a certa altura Tive também De falar E de explicar Ao meu filho Que não fazia sentido Que o dia de escola Dele termina Uma hora tal E a partir dessa hora Se as coisas chegam tarde A culpa não é dele Não é ele Que terá que Ir buscar Por caso contrário Já estamos a educar Uma nova geração Para fazer aquilo Que nós adultos Estamos a tentar Desabituar-nos de fazer Que é o estarmos Sempre ligados E portanto E prometir Ele vive um bocadinho No medo Daquilo que os professores Dirão ou farão Caso ele não entrega Alguma coisa E garante-lhe Que há algum problema Que surgisse Por causa de qualquer coisa Que viesse fora de horas E ele fosse culpado Por isso Que nessa altura Também interviria Mas também é importante Fazer esta gestão E o facto De ele viver Também nesta ansiedade De não ter a certeza Mas ter que confiar Que não é por ver Sábado à noite Ou segunda de manhã Que as coisas mudam Também é um processo De crescimento E é algo Também importante Uma ideia Que pode surgir Por exemplo Daqui também É se eles estão O dia todo Nas aulas Ligadas aos ecrãs Então tentar evitar Que depois ainda Estejam mais tempo Seja com as redes sociais Seja com os jogos Porque há outras formas De relaxar Já agora Boa tarde Não sei se posso Fazer só um breve comentário Eu há pouco Ao entrando Tive a oportunidade De Pelo menos De falar Só desse um olá Mas Quero antes de mais A felicidade por esta iniciativa E também Algumas pessoas Que eu conheço O Alitmo Alman E o Jorge Beixoto Certamente Estar de outros Que são pessoas Que pese muito também Também dar os parabéns Ao doutor Ricardo Pela apresentação Que faz Pela que fez Acho que não pode ser Também de outra forma Acho que foi muito incisiva Do mundo em que vivemos Hoje em dia Portanto eu também dou Sou professor Também dou aulas Concretamente de moral E também Estou aqui Tendo Também presente O meu filho Também com 15 anos E noto que realmente Isto é um mundo Totalmente Novo cada vez mais A questão das tecnologias E Sobretudo a partir daqui Do confinamento Já há pouco mais De um ano para cá Comecei-me a perceber mais Da 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 importância De estarmos vigilantes Sobre este Mundo digital Porque é uma coisa Que os miúdos Também vejo isto Mesmo na escola E pelo meu filho Nunca mais vão sair Deste mundo Se calhar também Podem perder um bocadinho O comboio Das redes digitais Acho que é Como no futuro Acho que vai ter Muita diferença E já agora Tem-me aparecido Realmente Muitas inquietações Esta questão De confinamento E as redes digitais Claro Tem o seu lado positivo Uma possibilidade Estamos aqui A falar sobre este tema Que é importantíssimo Mas a mim Enquanto baixo Sinceramente Tenho sentido Muito interiormente Desde há um ano Para cá Isto é preocupação Mesmo relativamente Ao meu filho Que eu noto Que nós não somos Propriamente nativos Eu não sou nativo digital Não é uma coisa Que vão aprendendo Também já vou Utilizando bastante Tudo que falou Relativamente ao uso pessoal A nível familiar A nível Sem dúvidas Que foi muito incisivo No meu caso Muito particular Acho que Agora claro Que ocupa muitas situações Desde a utilização Que fazem Os miúdos Falta o meu miúdo O meu filho Não é para o Luís Mas também Para outros casos Que fez na escola O tipo de utilização Que fazem O tempo que passa O tipo de sites Que eventualmente Podem consultar O que seguem O caso Portanto até dos youtubers A questão dos jogos Que eu noto isso E é o tipo de jogos Não é que já Dá uns anos Por cá Tem notado isso Há jogos Que normalmente São por maiores De 18 anos Até para o conteúdo O doutor Ficar com o meu filho Isso E cada vez mais Vemos miúdos Se calhar Já desde o primeiro ciclo Não é Se calhar O primeiro ciclo É A seguir este Jogos E realmente A minha intenção Grande Que se sinto Relativamente Ao que eu Vou sentir Com o meu filho É de certa Também noto Que eles Por um lado Este desejo E também Fazer o caminho De descoberta De procurar Certamente O caminho Da sua realização Em termos profissionais Em termos Da sua felicidade Encontro também A todo este mundo E são Bombardeados E podem ter que ser Semelhante as coisas E sinceramente Preocupa-me Muito Estão perdidos Mas sem uma orientação Para mais Também da parte Dos pais E educadores Que não Estamos Pronto Num fundo Não dominamos Estas tecnologias Este mundo Porque foi também Mais à base De só Partilão Porque realmente É uma preocupação Sobretudo A partir do confinamento De uma forma Particular Para sentir mais isso E até Pelo cristal Também Do distanciamento Que os miúdos Elas têm uns Dos outros Porque estão Em termos Emocionais Também E relacionamento Interpessoal Acho que E já Agora só Mais uma Uma pequena Dica Que acho Que é importante É Talvez Nos centros Adequados Nos locais Adequados Também Tentar-se Produzir E criar E partilhar Plataformas Conteúdos Também Interessantes Em termos Digitais Também E tecnologias Para Oferecer Também Informação E Informação Diferente Também Com outra qualidade Depois Só mais Talvez Em termos De partilha E de equitações Obrigado Muito bem Não sei se posso Só comentar O comentário De certa forma Eu estava a pensar No que estava a dizer Relativamente A esses Receios De utilização E mais uma vez Estava-me a lembrar Da versão analógica Desses medos De utilização Estava-me a lembrar Por exemplo Dos salões de jogos Estava-me a lembrar Por exemplo Do álcool Do tabaco Estava-me a lembrar Também das saídas À noite Que são São tudo Novamente Questões Em que nós Tivemos Que ser educados Que temos que educar E portanto Nesse âmbito Eu acho que A utilização Das redes Sim É mais complexa No entendimento Daquilo que podem Ou não permitir Ou da internet Daquilo que podem Ou não permitir Mas ao mesmo tempo Continua a ser A busca De um equilíbrio E de No sentido De Que o adolescente Consiga desenvolver-se Da melhor forma possível E a verdade É que Quer dizer Eu sempre Tenho colegas Que fumavam No secundário Lembro-me de haver Colegas Que fugiam Para um cinema Pornográfico Para ir ver filmes Portanto Tudo isto Toda esta questão Já existia A única grande diferença Que me parece Que é a grande diferença É que neste momento Estes conteúdos Por serem consultáveis A partir de qualquer lado Eles escondem-se Na nossa própria casa Bem Eu aí diria Que é uma vantagem Para os apanhar Entre aspas Portanto Estão mais perto De nós Nesse sentido Não acho Que um controle Absoluto Seja imediatamente A resposta Até porque Isto depois Levanta outros Outros problemas Até certo ponto Acho que deve ser Dialogado Explicado Porquê que Um jogo Para maiores De 18 anos Não é apropriado Para um adolescente De 15 São só 3 anos Eles estão ali Tão perto E depois não esquecer Que 3 anos Para nós Quer dizer 3 anos Para nós Para muitos Já nem é sequer 10% da nossa vida Mas 3 anos Para eles É muito mais Portanto 3 anos Naquelas idades Representa muito tempo O que para nós Passa num instante Portanto Por aí também São realidades São perspectivas diferentes E é importante O conversar E o falar Conseguir Fazer entender O perspectiva de um Ver a perspectiva Do outro E ajudar Nesse sentido Mas de facto Parece-me que Em termos De utilização Daquilo que Quando éramos miúdos Podíamos ou não fazer E o controle Que existe A forma como nós Podemos Estar atentos Ao que Os nossos filhos fazem Eu acho que De certa forma Até a vida Nos sai um bocado Facilitada Porque realmente Eles estão em casa No quarto deles A ver qualquer coisa No computador De outra forma O fumar atrás Da escola Ou O sair E pela janela E depois voltar É o clássico E depois voltar Atenção Os meus pais Estão por aí Eu nunca fiz nada disso Atenção Depois de voltar Pela mesma janela Que ficou assim Semi-aberta Etc São clássicos Que existem Precisamente Porque esse controle Era mesmo Muitas vezes Difícil De manter Não sei se mais Alguém Quer partilhar É um tema Que mexe muito Connosco Está na nossa vida Mesmo E vê-se Não é Por este Por este Entusiasmo Das partilhas Não sei se mais Alguém Quer Alguém Boa tarde Boa tarde Também Tal como os outros Que falaram Também sou professor Neste caso sou professor Do primeiro ciclo E é uma questão Que me toca muito Nesta fase Desta necessidade De estar presente E a questão Da passagem Do tempo Com os monitores Nos computadores Eu Ainda por cima Este ano Estou com o primeiro ano Com 6, 7 anos Com crianças De 6, 7 anos E a maneira Como é que eu consigo Estar presente À distância Sendo Uma ajuda Na dinâmica Familiar Que neste tempo Está a ser difícil Para toda a gente E mais de ser Do que ser um gestor Vou ser mais Uma forma de pesar Isto muitas vezes É um equilíbrio Numa turma De 23 alunos Se calhar Conseguimos para 10 Se calhar Outros 5 Vai ser difícil E para outros 5 Se calhar Vai ser impossível É assim E acho que E depois É um bocado Pilotar um avião Que não tivemos o curso Somos todos pilotos De uma coisa Que não aconteceu Tivemos um primeiro Confinamento Ou seja No curso Nunca houve um ensino Em contexto de pandemia Não há sensibilidades Há aquelas procuras De fazer sempre o melhor Mas claro Perceber que haverá falhas Haverá filhos Que a meio da aula Vão aparecer Haverá barulhos Incomodativos Quer de um lado Quer de outro Mas o importante Acho que é Mesmo distante Estarmos unidos Se como encarregados De educação Se como pais Como professores Consigamos Manter-nos unidos E manter-nos Que dentro Destas características Todos consigamos Fazer o melhor Acho que sejam 15 dias Um mês Dois meses Seja o que for Porque lá está Nunca é Um ano perdido Só é perdido Se estivermos num hospital Deitados Ligados a um ventilador Agora se tivermos vida Se tivermos aqui Uma aprendizagem Que será perdida Num contexto De 6, 7 anos Mesmo de 15, 16 É facilmente recuperável É mais fácil recuperar Aprendizagens Do que a vida E do que muitas vezes Coisas que se tem perdido É um bocado Nesta fé que eu tenho De que isto não é fácil Não é o ideal Muitas pessoas Não estão preparadas Quer professores Quer alunos Mas é um desafio Que todos temos E acho que Esta tendência Que temos que também Ter muita atenção Que é importante Tal como damos espaço Tal como os pais Sabem que o filho Fuma E às vezes Nem querem saber Às vezes na internet Temos que deixar espaço Que é muito mal E eles também Estar a controlar O telemóvel Estar Não vais para aí Não, acho que Porque ser criança E ser adolescente Quer à distância Quer dentro de casa Tem que acontecer E vai acontecer Quer nós queramos Quer não Quer nós neguemos Este facto Acho que esta liberdade Também é importante E esta é a busca Do espaço só deles O fechar a porta No quarto Para ter aqueles momentos Que os adolescentes Têm de reflexão De muitas vezes De fugir da realidade Acho que também É importante Haver esse espaço Às vezes nós Como adultos É nos difícil Perceber E aceitar E eu também falo Por mim Mas acho que é importante E obrigado 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 Alexandre Só queria dizer uma coisa Porque Essa questão Do quarto Eu estou completamente De acordo Não é uma coisa Que eu acho Que nós não devemos Retirar o espaço Aos adolescentes Ao mesmo tempo Não devemos criar As condições Aos adolescentes Para que nunca Queiram sair do quarto É mais essa a questão Perfeitamente de acordo Não sei se mais alguém Ainda quer pôr alguma questão Isto foi um tema Tão empolgante Que nós não queremos Cheir daqui Como já se aperceberam Desculpe Posso dizer uma coisinha? Ah Sim É saída Quarto A saída para o quarto Na minha opinião Não deve ser acompanhada De telemóvel Ou de computador Ou seja do que for Porque essas coisas Possivelmente Serão para se usar Noutros espaços Menos no quarto É difícil É difícil Mas tem que ser Por aí Eu não seria Tão taxativo Acho que A utilização Do computador Habitualmente Dentro daquilo Que estávamos a dizer Que deveria ser Em espaços comuns Acho que por exemplo A utilização Do telemóvel Depende para aquilo Que for usado Se for uma coisa Para nos trairmos E navegarmos Etc Perfeitamente de acordo Se for por exemplo Para ter uma conversa Com alguém Que se quer privada Também não faz sentido Obrigar o adolescente A ficar na sala Com toda a gente E toda a gente A ouvir a conversa Portanto aqui Acho que é mais uma vez Uma questão De propósito Que outra coisa Agora Se a questão Por exemplo Desta eventual chamada For uma questão De exceção Relativamente a uma regra Que se ponha dessa forma Bem E à partida Já não haveria Já não haveria O mesmo problema Mas eu acho Que é muito É muito variável também Porque mais uma vez Eu acho que não vale a pena Andar a criar regras Só por criar regras Não é? Porque por exemplo Se temos alguém Em casa Que tende a utilizar De uma forma Que para nós Nos parece apropriada Seja no quarto Seja no outro lado E que percebemos Que não é no quarto Que anda a ver Coisas que não deve Que não é por estar no quarto Que fica tempo a mais Etc Então com as coisas Estão equilibradas Naturalmente Não adianta Não fará tanto sentido Criar uma regra Só porque sim E as exceções existem Portanto também É sempre Era o que eu estava a dizer Há pouco O equilíbrio Nunca é muito fácil E depois há uma outra Questão também Que é Nós A partir do momento Em que temos um telemóvel A um filho nosso Podemos começar A ajudar imediatamente A adquirir determinadas regras E boa utilização Desse mesmo telemóvel A partir do momento Em que temos De introduzir mudanças Essas mudanças São mais difíceis De aceitar E tornam-se mais difíceis Também De eventualmente De negociar Que é uma coisa Que nem sempre Queremos fazer Mas que eventualmente Poderemos ter de fazer Ou de explicar De ver Tentar entrar num acordo E tentar não entrar Numa imposição Porque As imposições Normalmente Pois levam Às tais Idas Para trás da escola Para fazer outras coisas Que não se devem E depois há essa questão também Quer dizer Os filhos Nesta altura da pandemia Está toda a gente em casa Mas os filhos Não estão só em casa Portanto Se não podem fazer no quarto Porque nós os impedimos Com uma regra Que é cega Eventualmente encontram-se Outras formas De resolver o problema E nós às tantas Nem sequer sabemos delas Portanto É um equilíbrio difícil Sim, sim É um equilíbrio difícil Mas não deve Não deve ser deixado De ser contemplado Porque Porque as idas Para o quarto Eu vou falar Por exemplo De horários Sobretudo De horários Porque regra geral Os adolescentes Querem ir De telemóvel Na hora de dormir Para o quarto Isso Pronto Isso acaba mal De certeza absoluta Quanto bem não seja Não dorme E o outro dia Não rende Bem Aí já estamos a falar De uma altura do dia Bem mais específica Portanto Faz sentido Mas aí depende Por exemplo A questão de levar O telemóvel Para a escola ou não Eu acho que depende Do objetivo A criança ou adolescente Tem telemóvel Para estarem contactáveis Porque o caminho É complicado Porque ficamos mais Cansados Ou o que for Claro que tem De levar para a escola Demos o telemóvel Porque percebemos Que todos os colegas Tinham telemóvel E que estava a ficar Afastado De decisões De conversas Etc E é só para se manter Nesse contato Então se calhar Não faz sentido Levar para a escola Porque não precisa Ele para nada Na escola É a mesma coisa Com o quarto Também Faz sentido Estar a fazer Um trabalho Na sala No computador Quando os irmãos Mais novos Ou não Pala e aos berros Etc Sem se conseguir Concentrar Não faz Não faz Provavelmente Terá de ir Para o quarto Será essa a regra Provavelmente Não É preciso ir medindo E vendo Conforme Cada situação E cada objetivo De utilização Agora A partir daí O levar à noite Para o quarto A partir de não Havendo motivo Não há necessidade Não se leva Até por uma outra razão Mesmo em adultos É nos útil Conseguirmos não levar O telemóvel Para o quarto Portanto Tem uma aprendizagem Também importante Por aí Eu diria que De facto Os pais Não se podem admitir Não é De tentar Pelo menos E de lutar Não é Porque No fim de contas Não é É como Nós dizemos Água mola Em pedra dura Tanto dá Até que for Não é Nós vamos conseguindo As nossas Pequenas Vitórias Não é E eles Nem que seja Pelo nosso exemplo Eles chegam lá Não é Pode haver ali Umas lutazinhas Mas Nós não podemos É dizer Ah isto Já é assim Está perdido E não há nada A fazer Portanto E com isso Também Pensarmos Que Não Não há mão Neles Porque há Não é Com estratégias Com algumas Estratégias Com jeitinho Não é Até conseguimos Muitas vitórias Não é Eles vão lá E eles próprios Vão vendo Porque Por exemplo A nossa Já A nossa De 13 Não é Porque os outros Já são juntos A nossa já fez um comentário Olha os meus colegas Não devem dormir Porque eles há uma da manhã E ela só vê no dia seguinte Mandaram mensagem no WhatsApp Para dizer o que é que está a ver as séries No Netflix Ou o que é que está Não sei o que Eles têm entre eles E aí ela assim Mas eles não dormem Eu preciso dormir Portanto Ela já vê E elas próprias Já criticam os colegas Não é E já vê E nós é que pensamos Onde é que estão os pais dos colegas Não é O que estão a fazer Portanto E muitas são séries Com bolinha vermelha Que eles próprios comentam Vimos esta série Vimos isto E é Assim Oh mãe Mãe Olha que está aqui Escrita no WhatsApp Os meus colegas Dizem que estão a ver isto Eu nem sei o que isso é Eu disse não queres saber Porque Portanto Há muito Às vezes Há muita demissão Parte dos pais Não é E nós Mas nós É bom que eu estou dormindo Não sei se podia Colaborar Peço-me-se Desculpa Ricardo Ajuda-me Não sei Eu não consegui participar Na sessão toda Mas Não sei se Referiste também Aquelas idades Mínimas De pouso Do telemóvel Não, não Não esqueci Que são recomendáveis Aliás Até de uma professora Da Universidade do Porto Mais de 12 anos Ou seja Antes dos 12 É recomendável Não haver o telemóvel Não porque eles não sejam capazes Sem dúvida Mas em termos de maturidade Podemos também usar E que é o que eu faço Normalmente Nas formações que dou É Porque é que nós só votamos Aos 18 anos E não aos 17 e meio Ou por exemplo Porque é que nós Só podemos conduzir Aos 18 E não aos 16 Ou pronto E eles fazem Pronto É sempre um diálogo Muito interessante Depois Uma outra coisa Também Quase Nesta guerra de titãs O nós criarmos E é muito giro Aliás São alguns sites Também Que indicam Como os empantelhados Que é um site Espanhol Que são os contratos E eu acho que nós Usarmos também Esta questão Das passagens Os ritos de passagem O ter um telemóvel Poderá vir a ser Um rito de passagem Que tu de alguma forma És coroado Vá De uma possibilidade Que só antes Era-te negada E que agora já o podes Contudo Neste contrato E nós fizemos isso Com o nosso filho mais velho As outras duas Ainda não tem Porque não tem telemóvel Aliás A minha do meio É a única na turma Que não tem telemóvel Na turma E é um Pronto É uma questão Muito complicada Para ela E nós estamos Sempre a apoiá-la Sempre a falar com ela Mas no caso do contrato Fazer a referência Que nós cedemos Ou seja O telemóvel é nosso Contudo Nós cedemos A sua utilização Mas que ele pode ser retirado Se nós virmos realmente Que não contribui De alguma forma E ter E elencar Aquilo que Para a família Faz sentido Obviamente Não é taxativo Como a questão Como estavam a falar Da questão do uso Do telemóvel Nos quartos Ou Pronto Ou outras coisas Não é mesmo Em termos de horários Que eu acho que assim Vamos balizar E vamos também Proporcionar Segurança Porque muitas vezes É isto que às vezes E os estudos indicam Que é Muitas vezes Eles não sabem Até onde é que podem ir E nós de alguma forma Ali mostramos Até onde Até para aquela idade Depois é sempre revogável Ou seja É sempre atualizado De ano para ano E nós até acrescentamos Ou fazemos Olha Tens que melhorar Neste aspecto Então reformulamos Sempre este acordo Que é uma coisa que De alguma forma Para eles Primeiro valida É uma coisa que É feita com eles Com assinatura e tudo Tem mesmo Como um contrato de trabalho Quando a gente Vai para o trabalho Assinamos O primeiro Hortorgante E o segundo Hortorgante E tudo uma coisa Muito formal Mas de alguma forma Dá-lhes esta Possibilidade de viver Ao jeito dos grandes Dos crescidos Mas com estas Estas balizas E isso é muito É muito importante Para eles Até onde é que eu posso ir Porque é exatamente Só isto que eles precisam Até onde é que eles podem ir Depois noutros âmbitos Seja mesmo até Na área da sexualidade Ou na área Até onde é que a gente pode ir E porquê que é só Porque é que não podemos ir mais E eles só precisam De respostas Porque muitas vezes Eles vêm com muita informação Da escola E vêm as perguntas Todas E eu percebo claramente Já falaram sobre isto 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 E agora vêm perguntar O que é que nós achamos E nós Sem Sem Juízos de valor Sem nada Dizemos aquilo que nós achamos E de alguma forma Esta cultura de família Tem que ser Sempre alimentada Destes pequeninos Há regras que Nas outras casas Acontecem Isto a gente Depara-se todos os dias Porque na casa Daquela amiga Fazem isto 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 Pois Mas a cultura da família Diz que Então Quanto mais De alguma forma Criar Este Pronto Estas balizas Para eles perceberem Até onde é que podem ir Por isso A questão do contrato Acho que é Nós funcionou E que tem funcionado Para muitos outros Casais E outras famílias Por isso eu recomendo Obrigada Obrigada também Por este Excelente Conselho Nunca tal Tinha pensado Neste Conselho Escrito Não sei se mais Posso Partilhar com O Ricardo Depois ele Partilha com vocês Este Este Contrato Minuta Se mais alguém Ainda quer Partilhar Alguma experiência Se não Se calhar Passamos Ao Amandia Rosinha Olhem Eu posso Falar um bocadinho Só uma Uma Pronto A minha experiência Eu tenho um filho De 12 anos Que está No sétimo ano Na escola E ele não tem Telemóvel E é o único Da turma Que não tem Telemóvel Mas os professores Nas aulas Tem professores Que já mandam Fazer trabalhos Nas aulas Com o telemóvel E ele não tem E ainda agora Estava-lhe aqui A perguntar Como é que ele faz Porque Ele diz Que não tem Telemóvel Eu acho Que é uma coisa Que neste momento Além de eu achar Que ele ainda é Imaturo Não Vamos esperar Mais um tempo Pronto E ele diz Que chega à casa E que faz os trabalhos Que tinha que fazer Na escola Chega à casa Faz os trabalhos Pronto Eu não sei até que ponto É que eu estou a errar Não é? Não sei Gostava que me dissesse Alguma coisa Mas pronto Isto vem no âmbito Daquilo que falámos Há pouco Que houve uma professora Aí que disse Que pronto Aqueles que ficavam Agarrados Automaticamente Vamos nos viciando Ele não tem Ele se calhar Não tem É o único Que não tem Telemóvel Mas também É assim A professora de turma Já falei com ela E disse-lhe Ele não tem Telemóvel Porque ela disse-me Então ele Não, não tem Telemóvel E ela também Não me Não me contrariou Em nada Não Tudo Está tudo bem Pronto Não sei até que ponto Que eu estou a errar Se estou a atrasar Ou não Gostaria de saber A sua opinião Professor Ricardo Já agora Agradecia Obrigada Já agora Não sei se também Posso arrasar Na sequência disso Já agora Peço desculpa É que eu realmente Eu por vezes também Utilizo alguma aplicação De telemóvel E por acaso Fico um bocado constrangido Já me tem acontecido Numa outra turma Um outro aluno Não ter telemóvel Eu por vezes Outra parte de situação Que convido Agora não se pode muito Mas com o colega do lado Fazer pipí Fazer em conjunto Etc Mas realmente Hoje em dia Eu creio que Começa a ser cada vez mais Uma Uma ferramenta Que poderá ser Em sala de aula E depois Outra situação também Que eu vejo Que há muitas coisas O meu filho Por exemplo Há muitos dos trabalhos Eles constantemente Falam Quando partilham Ideias Ou resolução de trabalhos Combinam coisas Através também Do telemóvel Foi só um acrescento Porque há estas duas Sim Ora bem A ideia que a Susana A ideia? Não Os dados que a Susana lançou Relativamente aos 12 anos Ora bem São dados A partir de Não são Obrigatoriedades Aos 12 Portanto Essa é a primeira questão Os estudos indicam Que a partir dos 12 Aparentemente Já haverá Uma maturidade mínima Para essa utilização Significa que Haja Crianças Adolescentes Que Não atinjam Só essa maturidade Aos 13 14 15 Exagerando um bocado Também Eu vejo adultos Utilizados de uma tal forma Que eu acho que não tem Maturidade para usar na mesma Portanto A idade aqui é um bocado É um bocado variável A única A questão que me parece importante É a partir A partir destas idades Os começam a estar muito atentos Àquilo que os outros fazem Porque se querem sentir parte do grupo Isso Mas aqui é uma questão de Se não é por uma coisa É por outra Portanto Se não é por ter o telemóvel Enfim Todos somos diferentes De alguma forma Não sabemos lidar com essa diferença E torna-se complicado Portanto Eu acho que o importante É ouvi-lo Perceber o que é que ele se sente Relativamente acerca disso Tentar compreender Se ele se sente Posto de parte Seja pelos colegas Seja pelo professor Eventualmente E aí respondendo também Ao Francisco Quer dizer Na prática Aqui o que é importante É não deixar Para trás Quem não tem Essa tecnologia Eventualmente Se houver forma De resolver assim Ótimo Se houver Como disse Se houver uma outra Se houver sinais De que Enfim Queria mal estar Essa utilização Se calhar Talvez seja De adotar Outras estratégias No sentido De permitir Que haja maior Que haja maior Integração Fátima Eu não partiria Do princípio Que estou a cometer Algum erro Portanto Nós conhecemos Os nossos filhos Portanto Conhecemos bem A forma como Eles se movimentam O que eles pensam O que fazem Esse tal grau De maturidade Eu acho Que Essa questão Vamos ver E volto a dizer Uma coisa é o professor Por de parte Outra coisa é não Por de parte Se o professor Arranja outra forma Ou permite que ele Faça em casa Ou o que for Na prática Em termos práticos Está resolvido Mas era importante Ouvir o que ele Senta acerca disso Relativamente aos colegas Era importante perceber Se os colegas Tendo todos Telemóvel Se ele não está A ser afastado Desse mundo social Pela falta Desse telemóvel Ou seja Se não começa a haver Conversas Em que ele chega No dia seguinte De manhã E a coisa já evoluiu De tal forma Que ele já perdeu A novela toda Já perdeu tudo O que se passa É importante também Ter isso em cota Agora também Há uma outra questão Nós estamos aqui A falar sempre Como se fosse Obrigatório E dar um telemóvel Não é E depende muito Das outras coisas Depende da disponibilidade Financeira que nós temos Depende da disponibilidade Que temos De ter mais um Plante de telemóveis Dentro de casa Depende muito Das outras coisas Aqui importante também Talvez se fosse Optando por não o fazer Eventualmente conseguir Que Conseguir explicar O porquê Porque é que Não tem Eventualmente Se for Se for Vantajoso Explicar Quando é que se vai Pensar Eventualmente Se estiver Portanto No fundo Trilhar um bocadinho O caminho Até ao contrato Como a senhora Estava a dizer No sentido De deixar as coisas Claras E de minimizar Ao máximo O desconforto É isto Que é a partir Do ano Penso que Poderíamos Continuar Aqui a tarde Até à noite Porque Havia muita coisa Para dizer Realmente O tema É É Muito atual Todos Todas as famílias Estão a viver Muito esta experiência E Bom Quem sabe Mais para a frente Voltemos A este mesmo tema Por agora Realmente Vamos Vamos terminar Antes de mais Agradecer Aqui ao doutor Ricardo Por a excelente Apresentação Que fez Acho que foi tudo Muito claro Foi tudo Muito Muito boa mesmo E Se mais nada Houver A dizer Tona Tinhas pensado Cantar outra canção? Tinha pensado Que eu cantasse Não era? Nem mais Estás a ver Para concluir Assim com Chave de ouro Não é? Ok Então Acho que No contexto Em que estamos De tantas incertezas E de E de tantas dúvidas Na educação Dos miúdos E destas coisas As tecnologias Que dão-nos tempo A volta à cabeça Acho que o melhor Que temos a fazer É entregar tudo Nas mãos de Deus E andar para a frente Toma Ai Senhor E Receba Ai Toda Minha Liberdade A minha Memória Do meu Entendimento Toda a minha Vontade E tudo Que eu sou Que eu sou Vós Modestes A vós O restrito Tudo A vós O Dispôr Eu amo A vós A vontade A minha Prima Senhor A vós Amor E Graça E Esta Não É Anema Se Amor Obrigado Ana O Tac Idi próxima aula, nesta sala virtual, para o próximo dia 14 de março, em que também o desafio é interessante. Vamos lá ver. Rezamento à prova de fogo. Ficam já com um cheirinho daquilo que vai ser na próxima sessão, quarta e última sessão para este ano. Sendo assim, resta-nos desejar a continuação do meu domingo e boa semana e até uma próxima. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada à toda a equipe. Boa semana. E, mais uma vez, obrigado ao Ricardo. Obrigado. Até breve. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.